Tem início, neste momento, as atividades do seminário Grandes Casos Criminais, experiência italiana e perspectivas no Brasil. A primeira mesa tem como tema Consequências dos Grandes Casos Criminais para os Órgãos de Persecução. Para presidi-la, convidamos o Procurador da República e Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, Carlos Henrique Lima. Para compor a referida mesa e falar sobre a experiência italiana, convidamos o advogado, ex-deputado italiano e ex-magistrado do Ministério Público, Antônio de Pietro. Para também compor a mesa e falar sobre as perspectivas no Brasil, convidamos o cientista político e antropólogo, Luiz Eduardo Soares. Tem a palavra o doutor Carlos Henrique Lima. Bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso seminário, esse evento que vai discutir aqui os Grandes Casos Criminais, a experiência italiana e as perspectivas no Brasil, já que nesse momento vivemos um momento muito intenso, que é também sempre um potencial de aprendizado, um potencial transformador. Então, nós vamos ter, hoje e amanhã, nós vamos ter convidados estrangeiros e vamos ter uma discussão bastante intensa sobre as questões brasileiras, as questões italianas e no que elas podem se apresentar de paralelo e no que nós podemos esperar e nos preparar para o futuro. Eu tenho o prazer aqui de presidir a primeira mesa e já agradeço a participação e a presença do professor e do nosso colega italiano, Antônio Di Pietro, e passar aqui a falar um pouquinho sobre cada um deles. O nosso convidado italiano, Antônio Di Pietro, é advogado, ex-deputado e ex-magistrado do Ministério Público. Foi promotor, advogado e político italiano e foi o principal nome do partido de esquerda Itália dos Valores. Ele é um investigador de polícia, perito em informática, que ajudou a revolucionar as técnicas de apuração do crime organizado em toda a Europa. A estratégia dele foi identificar um crime tangente, o recebimento de propina por um agente político e, a partir de então, puxar o novelo de todo um sistema de colúio entre o meio empresarial, autoridades públicas e o financiamento de partidos políticos. Eu queria ressalvar que nós estamos falando da Itália e estamos falando da década de 90. O professor Luiz Eduardo Soares, seja muito bem-vindo, professor, cientista político e antropólogo, formou-se em literatura pela PUC do Rio de Janeiro e construiu sua carreira combinando produção literária e dramatúrgica com docência, obras acadêmicas e gestão pública. É mestre em antropologia, doutor em ciência política com pós-doutorado em filosofia política, foi secretário nacional de segurança pública e coordenador de segurança, justiça e cidadania do estado do Rio de Janeiro. Colaborou com o governo municipal de Porto Alegre como consultor responsável pela formulação de uma política municipal de segurança. De 2007 a 2009, foi secretário municipal de valorização da vida e prevenção da violência em Nova Iguaçu. Em 2000, foi pesquisador visitante do Vera Institute of Justice, de Nova Iorque, e da Universidade de Colômbia. Tem 20 livros publicados, foi professor da Unicamp e do Iuperge, além de Visiting School in Harvard, na Universidade da Virgínia, de Pittsburgh e da Colômbia. É professor da UERJ e coordena o curso à distância de gestão e políticas em segurança pública na Universidade Estácio de Sá. Bom, colegas, nós vamos ter como dinâmica, nessa primeira mesa, nós teremos os dois palestrantes, cada palestrante vai ter 50 minutos, nós vamos tentar controlar o tempo para tentarmos ser pontuais, finalizarmos pela manhã no horário correto e no início da tarde podemos começar os trabalhos também em tempo. Teremos o intervalo, eu peço já de antemão que esse intervalo seja rigorosamente obedecido, ele está previsto para ocorrer entre 11h10 e 11h25, pode ser que passemos uns minutos, levando em conta que começamos alguns minutos atrasados, e quando retornarmos, retornaremos com a mesma mesa e retornaremos com mais dois debatedores, que poderão fazer uso da palavra por 15 minutos cada um, e nós abriremos para a plateia também poder participar, e para a plateia poder também trazer as suas dúvidas e perguntar para os palestrantes e ter essa participação. Bom, como eu ia dizendo, e como eu tive a oportunidade de iniciar os trabalhos, se nós pegarmos uma retrospectiva e estivermos falando da Itália da década de 90, nós podemos traçar um paralelo bastante próximo da realidade que vivemos hoje. E daí a importância de nós formatarmos e podermos trazer para a discussão um evento como esse, para que nós possamos nos preparar e aproveitar esse momento com a potencialidade transformadora que ele tem. Então, se os senhores me permitirem, eu vou fazer uma... cometer uma impropriedade. Há uma frase em italiano, que eu pretendo ler, e em seguida eu dou o significado dessa frase. A frase é a seguinte. Nela inquéste contra a corrupção existem dois modos para se diferenciar da realidade. Così, imaginamos nós todos. Così, te amo ensinado à escola. Ou te se afirma à justiça, ou te faz latitante. Se escapa via da justiça. Questo te amo ensinado à escola. In realtà, abbiamo escoberto un terzo modo. Andare in parlamento, per farce le lede, che servano per non farce judicare. Eu vou explicar o que isso quer dizer, num português mais ou menos livre. Nas investigações contra a corrupção, existem duas formas de dela se defender. Isso nós sabemos. Nos ensinaram na escola. Ou se confia e se entrega à justiça, ou se foge da justiça e se torna um foragido. É isso que ensinam na escola. Na realidade, nós descobrimos que há um terceiro caminho. A pessoa vai para o Parlamento e faz leis para não ser julgado. A frase é Antônio de Prietro, ex-procurador da República e um dos responsáveis pela Operação Mãos Limpas ao Programa Sem Fronteiras, Globo News, 10 de março desse ano. Da importância de termos trazido o nosso convidado para quem já passa a palavra. Muito obrigado. Se sente? Ok. Ok, bom dia a todos. Scusa pela emoção, mas para mim é realmente um momento de grande emoção ser aqui a contar a experiência italiana a personalidade, a profissionalidade, pessoas das instituições que se encontram a enfrentar aquela mesma experiência que eu tive o honra de enfrentar. Em essa ótica, hoje, estou aqui com humildade, não para pantar uma operação judiciária andada a bom fim, mas eu estou aqui para testemunhar, da uma parte, a necessidade de combater a corrução, da outra, para testemunhar e ser orguloso no ver como em outros países, com ainda mais determinada, e me auguro, também, com melhores resultados, se está vivendo a mesma experiência que nós vissamos em Itália. Obrigado, então, não só todos os que me convidam, e todos vocês presentes, obrigado, sobretudo, todos os que, mettendo a risco a sua vida, a risco a sua própria segurança, a sua própria credibilidade, todos os dias estão fazendo esse trabalho para o seu país. O dico porque, da subito, vou mandar um mensagem à opinião pública, ao cidadão brasileiro, não cadete no errore em que uma martelante disinformação no nosso país a cercado de fazer em errores a opinião pública italiana, aquela, de fazer acreditar que inchieste giudiziaria de este tipo se fanno por motivos políticos ou por guerra fra bande. Queste inchieste giudiziaria se fanno semplicemente porque em um estado de direito a Constituição prevede l'obbligatoriedade de l'azione penale o dover de rispettar as leis da parte de todos se fanno a respeito não dico o Padre Eterno mas o gradino sotto como é sucedido no meu país e como mi pare que está sucedendo aqui. Então l'idea que se se vuol far credere que estas boas nascem e se 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 a reaffermação de lo estado de direito é uno dos tentativos tipicos a cui si ricorre per spostar l'attenzione de opinión pública per renderla não credível certe operações giudiziaria e por far creder que tudo é uma guerra politica chi ruba é um ladro não é um politico isso aos cidadãos, devemos dizer isso forte e claro então em uma democrazia evoluta em um estado de direito credível a melhor guardia affinché ciò esiste é l'informação vós aspettavate que eu dicesse a magistratura, o a giudice? no provate a refletirci quando arriva o magistrado penale quando arriva o procurador da república o fato já é venuto paradossalmente o procurador da república fa la stessa arte del becchino di quello che porta al cimitero i morti cioè il procurador da república quando interviene vuol dire che il reato já é venuto bisogna lavorare affinché il reato non avvenga e per lavorare affinché affinché il reato non avvenga il primo controllore é o cittadino o cittadino é a guardia reale de ciò que acontece intorno e quindi o dover de denunciar o dover de segnalar o dover de fazer presente alle forze di polizia all'autorità giudisiaria i reati di cui viene a conoscenza qualsiasi titolo ecco perché io il primo appello che mi sento di mandare proprio dall'esperienza italiana sia per ciò che di buono abbiamo fatto sia per ciò che di buono non siamo riusciti a fare o non siamo riusciti a comunicare il primo appello che mi sento di fare é benvenga un'informazione libera indipendente che racconti i fatti tutti i fatti nella sua realtà senza criminalizzare chi fa il proprio dovere non stiamo di fronte ad una guerra fra bande ma una guerra fra guardi e ladri se poi i ladri sono anche politici è più grave ancora questa premessa ci tenevo a farlo perché in Italia e questo è stato il tentativo in parte riuscito di fermare le indagini in mani pulite e comunque di dare ad esse una rappresentazione diversa da quel che è stata la realtà fatta questa premessa e stando attento ovviamente a non rubare il tempo agli altri relatori la prego quindi di fermarmi quando riterrà opportuno il mio compito qui non è di fare sermoni il mio compito qui è di raccontare un'esperienza e l'esperienza italiana la possiamo riassumere in una serie di fotografie ideali la prima grazie a Dio e grazie al popolo italiano dopo la seconda guerra mondiale ci siamo dati una costituzione una costituzione lungimirante illuminata dove sono stati previsti alcuni principi fondamentali che ho ritrovato anche nella vostra costituzione anzi in alcuni punti ancora in modo più evoluti per come mi è stato raccontato nella vostra costituzione rispetto alla nostra primo il potere è dei cittadini che attraverso il voto indicano chi sono i propri delegati quindi l'avvento della democrazia partecipata l'avvento del momento elettorale per individuare chi ci deve rappresentare nelle istituzioni secondo il principio della libera concorrenza per quanto riguarda il sistema delle imprese che sia la migliore imprese che dia il prodotto migliore che il prezzo più giusto e quindi in questa libera concorrenza ci sia anche la qualità del servizio del prodotto di cui potremo usufruire soprattutto che ci sia un controllo del corretto esercizio della democrazia liberale e della economia liberale attraverso organismi indipendenti e qui come da noi la Costituzione ha affermato dei principi fondamentali su questo l'obbligatorietà dell'azione penale l'indipendenza del magistrato sia esso giudice sia esso procuratore della Repubblica la totale indipendenza questo ovviamente ha permesso a noi in Italia ma anche qui di fare semplicemente il proprio dovere proprio perché lo impone la legge ma lo permette anche la legge e in questa ottica che abbiamo tutti sperato in una democrazia evoluta ed in una economia concorrenziale e alla portata di tutti questa era la fotografia ideale che la Costituzione in Italia ci ha dato faccio adesso la fotografia di quel che era diventata l'Italia negli anni 90 all'inizio dell'inchiesta manipulita era diventata questo che chi aveva deciso di fare politica si era reso conto che per conquistare il consenso dell'opinione pubblica del cittadino e di chi deve andare a votare faceva prima non a fare le cose bene per cui meritava il voto e il consenso ma a comprarlo questo voto e questo consenso a comprarlo o attraverso favori o attraverso ricatti o addirittura attraverso minacce da noi c'è stata anche una politica mafiosa dove cioè il cittadino veniva portato mali militari nelle urna con il bigliettino che doveva riportare indietro e doveva riscontrarlo questa è la prima fotografia con cui ci siamo trovati negli anni 90 cioè una classe politica che nel crescere non è cresciuta in relazione al proprio dovere di servire il paese ma in relazione al proprio pretese di servirsi del paese per arricchirsi fotografia totalmente contraria a quel che era la fotografia ideale che la costituzione ci ha lasciato un'altra fotografia ancora che ci siamo ritrovati negli anni 90 l'economia italiana ce la siamo trovati con un'economia io la chiamava scartamento ridotto cioè un'economia selettiva chi stava nel sistema chi lavorava nel sistema i proprietori mi capiranno quando dico chi faceva parte del cartello chi stava nel cartello quello era il destinatario di tutti gli appalti per i servizi per le opere per le forniture e quant'altro era l'interlocutore dello Stato e degli enti pubblici quando questi dovevano spendere soldi dovevi stare se facevi parte di quel circuito tutto ti era permesso altrimenti tu impresa non avevi spazio vedete come ancora una volta la fotografia ideale che la Costituzione ce l'ha lasciato un'economia liberale una libera concorrenza un'economia di mercato era stato stravolto da questo sistema uno si domanda ma perché lo si è lasciato fare perché nel corso degli anni e con l'avvento della democrazia c'è stato anche l'avvento della furbizia della furbizia di coloro che si volevano mettere a fare politica che hanno visto che rendeva di più conquistare il voto attraverso favori o ricatti e da parte di coloro che dovevano fare impresa hanno visto che si guadagnava di più pagando il servizio cioè comprando l'appalto e dice ma però ci rimettevano soldi no posto che ci si poteva trovare il punto di incontro nella somma più giusta hanno si è sviluppato nel nostro paese una terza fotografia il burocrate dello stato il burocrate pubblico il pubblico funzionario colui che doveva fare tutto l'atto amministrativo per rendere possibile tutto questo allora la dirigenza pubblica non ci è andato più il più capace il più competente il più brillante il più efficiente ma ci è andato il referente di partito il referente di impresa il referente che metteva d'accordo chi doveva avere l'appalto chi doveva avere i voti e quanti soldi c'erano necessari per contentare tutte e due da qui questa fotografia che cosa ha comportato sono già arrivata alla fine di queste brevissime fotografie perché ci vorrebbero anche per illustrare questa enciclopedia di fotografie ma la sintesi di questo mio discorso quale vuole essere che è chiaro che per ottenere tutto ciò quel che costava dieci veniva venduto a mille voi pensate una volta il secondo arresto che ho fatto in Mani Pulite fece un arresto banale in relazione a un appalto che equivalente in euro era un appalto di 1500 euro liquidato alla fine dell'appalto 350 mila euro ma questo lavoro non te l'accorcivi prima che valeva 1500 euro o 350 mila euro è evidente che i costi venivano dilatati a dismisura a seconda di quanto serviva da dare di tangente al burocrate alla politica al partito e quando ci doveva guadagnare a sua volta l'impresa proprio perché aveva accettato questa logica morale della favola il mio paese oggi ancora oggi con i soldi con le entrate che ogni anno gli entrano per tasse imposte che c'è riceve questo denaro non basta a pagare gli interessi dell'indebitamento pubblico che dagli anni 50 agli anni 90 il mio paese ha realizzato questo è grave il danno grave sta in ciò sta cioè nel fatto che nel nostro paese non si è potuto non si è potuto sviluppare nel corso degli anni proprio perché non ha avuto il denaro sufficiente per fare le cose che doveva fare in quanto c'è stato uno spreco enorme in termini di risorse non incassate in termini di risorse spese male e in termini di gestione del territorio della politica e delle istituzioni in modo non efficiente e però questo è il costo reale della corruzione ecco la prima il primo morale della favola la corruzione deve essere combattuta non solo perché è un peccato e vai all'inferno deve essere combattuto perché non darà spazio e futuro ai tuoi figli per uno che starà bene 100 saranno male la corruzione non va combattuto perché si deve fare apostolato cattolico predestante che sia va combattuto perché c'è un interesse di ogni cittadino a combatterlo quindi cittadino che combatte la corruzione che riferisce fatti di cui viene a conoscenza non fa il delatore fa il suo dovere questa fotografia abbiamo trovato a questo punto ci siamo posti un problema ma possiamo lasciare che le cose vanno avanti così tutto sommato noi siamo magistrati abbiamo due principi l'indipendenza e l'obbligatorietà credo che anche qui i miei colleghi si sentiranno dire molte volte ciò che anch'io mi sentivo dire molte volte ma se questo dovevate fare e se l'inchiesta manipulite piuttosto che lavaggiato è un'inchiesta che tecnicamente si poteva e si può fare perché non l'avete fatto prima e qui me lo sono chiesto tante volte anch'io è una sola risposta mi so dare ci sono cose nella vita nel lavoro che si possono verificare quando si verificano con corso di circostanze omogene io dico circostanze astrali per cui in quel momento lo puoi fare perché in quel momento trovi la persona giusta al momento giusto che riferisci ciò che è giusto che ti riferisca trovi il documento giusto al posto giusto che ti fa capire ciò che non hai capito riesci a trovare la prova riesci ad aprire il rubinetto all'inizio a noi non parlava nessuno ricordo quando finalmente deragliò l'inchiesta che un giorno io mandai attraverso i miei collaboratori a prendere un signore un grosso imprenditore molto conosciuto che abitava in un grattacielo eccetera e la polizia andò a prenderlo come sono al citofono questo al citofono aveva cominciato a confessare questo è aspetta arriva giù dacci tempo almeno di verbalizzare perché perché era cambiato il meccanismo di interlocuzione cioè a un certo punto per un concorso astrale non astrale ma per un concorso di circostanze che riferirò fra poco alcuni di questi si è creata la possibilità di intervenire in questo sistema criminale nei rapporti tra politica e affari e poter interrompere questo meccanismo criminale come il concorso di circostanze quali sono primo quali sono stati per noi poi voi ognuno ha il suo concorso di circostanze ognuno come si dice ogni volta che si accende una sigaretta c'è un lampo di un accentino ma ogni lampo è diverso dall'altro primo era successo che nel 1989 al fine di compattere meglio il terrorismo è stato modificato il nuovo codice di procedura penale è stato emanato un nuovo codice di procedura penale qual è la caratteristica del nuovo codice di procedura penale che gli organi di polizia vennero divisi due grandi branchie gli organi di polizia di sicurezza che dipendevano messi alle dipendenze di volta in volta il ministerio degli interni il ministerio della difesa il ministerio degli esteri il ministerio delle finanze e gli organi di polizia giudiziaria cioè l'organo di polizia come voi immaginate le vostre polizie innanzitutto due grandi branche una branca quella della sicurezza se ne dovrà occupare il governo una branca quella della funzionalità della giustizia della lotta ai crimini va tutto sotto la procura della repubblica sotto il procuratore della repubblica è successo che io dalla sera alla mattina mi sono ritrovato che il mio ufficio prima eravamo quattro gatti ma bastava che chiamavo e avevo venti carabinieri dieci poliziotti finanzieri cioè quel che mi serviva e rispondevano a me solamente a me infatti è stato così possibile arrestare diversi loro capo ufficio io ho potuto arrestare i generali e quant'altri perché appunto non dovevo chiedere a loro di darmi due poliziotti per andare ad arrestare li potevo fare direttamente primo caso quindi primo concorso di circostanze secondo concorso di circostanze la la posso chiamarla adesso non so come si può tradurre un atto negli anni 90 si è verificato e credo che voi ne state adesso chi sta facendo l'inchiesta ne sta anche usufruendo di questi benefici si è verificato un fatto nuovo nella realtà internazionale un atto di risipiscenza operosa da parte di alcuni paesi che fino allora erano a legislazione offshore voi mi capite cosa voglio dire quindi ancora oggi ci sono paesi a legislazione offshore dove si realizzano fondi neri e quant'altro allora ce ne erano tanti ma paradossalmente era diventata così frequente la corruzione che era diventato c'erano dei personaggi che di lavoro facevano questi i spalloni prendevano i soldi e li portavano nelle varie realtà internazionali in Italia la più vicina era la Svizzera vi è stato un cambio di legislazione un cambio di mentalità politica cioè la Svizzera si è posto un problema ma posso io continuare ad essere paragonata agli Eckstein posso io continuare a essere paragonata a Hong Kong all'isle Vergine alle isle Balearie e quant'altro posso io rimanere un piccolo paesino che deve lucrare sui riciclaggi che devono fare gli altri solo un paesino che sono al centro d'Europa devo essere un punto di riferimento per una finanza internazionale bianca non più solo nera morale della favola centinaia e centinaia di rogatorie noi le chiamiamo rogatorie assistenza giudiziaria con i paesi esteri hanno dato la loro possibilità di avere risultati quindi abbiamo potuto sapere dove avevano imboscato le mazzette i soldi chi le aveva dato o dove li imboscavano colori che dovevano creare la provvista per dargli è chiaro che una volta che sai questo è come sapere l'indirizzo di chi andrà a prendere diventa facile facile tutti quanti sono capaci a fare gli inquirenti in questo modo bisognava trovare ecco questo la Svizzera è stata uno di questi paesi non solo la Svizzera devo dire anche il Lussemburgo Lussemburgo tutte ne parlano come un paese linto pinto dove non si commettono mai reati in realtà anche lì c'era una legislazione molto particolare ma molto molto particolare adesso non è più così c'è in realtà un qualche Stato che deve fare ancora uno sforzo e ho sentito che il suo capo ultimamente ha detto che lo vuole fare mi riferisco a città del Vaticano altra grande altra grande realtà dove negli anni fu molto usato come paese offshore per costruire e nascondere fondi neri però grazie a Dio adesso c'è proprio Francesco e quindi speriamo che questo non succeda più altra circostanza lei mi dica sempre se è quando mi devo fermare altra circostanza di questa fotografia di questa possibilità di questo concorso di circostanze che ha dato la possibilità di attivare quell'inchiesta allora è stata l'introduzione dei cosiddetti nuovi riti speciali nuovi riti possiamo chiamarli alternativi premiali che è un po' quel che credo siano stati introdotti anche da voi che hanno permesso e permettono di aprire un dialogo con chi hai di fronte allora nei tuoi confronto a questi elementi di accusa che facciamo fin dove dobbiamo arrivare c'è un punto di incontro sono più chiaro nell'inchiesta manipulite il punto focale dell'indagine era la rottura del patto di omertà voi mi insegnate che i reati di corruzione o di concussione sono reati che si dice a concorso necessario la corruzione è come il matrimonio non si può fare se non sono neanche due persone è pacifico questo con la differenza il matrimonio dovrebbe essere un atto d'amore la corruzione è un atto di interesse ma proprio perché è un atto di interesse bisogna creare l'interesse a rompere il patto di omertà la legislazione da noi cosa prevedeva prevedeva e ancora pur adesso purtroppo lo prevede per un certo aspetto ma lo lascio agli altri agli altri relatori cosa è successo dopo prevede che nella corruzione chi dà il denaro e chi riceve il denaro sono gli sposi per intenderci sono gli elementi necessari per realizzare questo reato ma nella corruzione tutti e due vengono condannati allora che cosa era successo e quindi nessuno dei due interessa a parlare perché se parli viene condannato e quindi l'omertà è un'omertà necessitata sul piano criminale è un'omertà di interesse allora noi che cosa abbiamo fatto c'è stata un'elaborazione giurisprudenziale che abbiamo portato avanti noi di mani pulite ma che abbiamo trovato conforto e riscontro poi ai diversi gradi di giurisdizione fino alla corte di cassazione lo spiego qual è stata questa qual è stata questa possibilità stiamo parlando appunto del reato di corruzione ma da noi ma come credo anche da voi in realtà i reati tipici quando c'è un signore che dà del denaro e un signore che riceve del denaro se pubblico ufficiale i reati tipici sono o la corruzione o la concussione la differenza voi mi insegnate che sta nell'elemento soggettivo sta cioè nel fatto che nella corruzione siamo d'accordo io voglio darteli perché tu mi dai un vantaggio io ti do quest'appalto perché tu mi dai i soldi insomma c'è un accordo fra di noi sono davvero tutti e due colpevoli nella concussione invece chi deve dare il denaro è costretto a farlo è costretto perché altrimenti ne ha uno svantaggio ne ha un malanno ne ha a qualcosa da perderci questo abbiamo insegnato ci hanno insegnato a scuola ma nella realtà che si era verificato nel mio paese e mi pare di capire dai discorsi di due giorni che ho sentito anche in questo paese nella realtà corruzione e concussione sono diventate due termini che spesso si confondono a tal punto che non si capisce più se ci troviamo di fronte a un signore che dà del denaro perché non poteva farlo a meno a un signore che dà del denaro perché gli conviene darlo o come noi abbiamo sostenuto e abbiamo sostenuto vincendo nelle varie giurisdizioni perché si era creato una tale ambientalità io l'ho definito con un termine che adesso sta anche sui dizionari elettronici online all'inizio mi dicevano che non sapevo parlare di italiano in termini d'azione ambientale la d'azione ambientale che cos'è? è un atto materiale che avviene fra chi dà del denaro e chi riceve del denaro ma in cui non ti chiedo di il denaro avviene tutto automaticamente avviene tutto perché si è creato un'ambientalità del fenomeno per cui se tu vuoi fare imprese e se tu vuoi fare imprese come la pubblica amministrazione e se vuoi entrare in questo cartello quindi non solo non ci entri non ci entri perché non ti fa entrare il politico o il funzionario ma non ci entri perché neanche le altre imprese ti fanno entrare se non ti adegui se non ti adegui al cartello per cui anche tu devi partecipare pro quota a finanziare tutto ciò che ti viene chiesto anche a te pro quota ti verrà rilasciata una quota del surplus del guadagno rispetto a quel che doverosamente dovevi prendere per quell'appalto o per quella fornitura sono stato un po' ambiguo non lo spiegare chiedo scusa ma la sintesi qual è noi abbiamo sostenuto che l'ambientalità di questo fenomeno aveva così pervaso il sistema così obbligato senza bisogno di dire chi doveva dar denaro a darlo che aveva un solo modo per dimostrare che egli si era dovuto adeguare in quanto psicologicamente indotto altrimenti gli si doveva chiudere la ditta e non faceva più affari non ci doveva più riferire che era stato minacciato non ci doveva più riferire che era stato violentato non ci doveva più riferire che era stato costretto ci doveva riferire semplicemente che non ne aveva potuto fare a meno di stare in quel sistema perché è quel che è il sistema ma adesso che voi volete combattere il sistema noi vi raccontiamo a chi abbiamo dato il denaro cioè si è creato una valanga nell'ambito degli imprenditori io sto raccontando l'esperienza italiana una valanga nell'ambito degli imprenditori per cui avevamo la fila la mattina delle persone che venivano a parlare da noi non perché costretti non perché violentate ma perché avevano interesse a farlo perché ricadendo nell'ambito della dazione ambientale il titolo di reato che noi contestavamo non era più il titolo di reato di concussione di corruzione ma di concussione cioè non era più correo del reato ma vittima del reato allora rispetto ad una materialità dei fatti tra passare vittima e passare correo c'è una differenza se fosse un matrimonio io per mia moglie per mio marito mi butto nel fuoco ma se è quello che benedetto il signore io dovevo fare così perché tutti facevano così tutti facevano così era un sistema adesso che finalmente lo stanno compattendo il sistema e mi danno la possibilità di dire a chi ho dato i soldi e quindi di considerarmi ambientalmente una vittima senza aver subito violenza beh se permettete io mica me lo so sposato a quello preferisco dire come stanno i fatti abbiamo cioè rotto il patto di omertà e le magistrature superiori ci hanno dato ragione in questa ambientalità l'ambientalità cioè l'han visto è stata tradotta in una forma subliminale di minaccia di violenza pur non essendoci esplicitati grazie a Dio questo ci ha permesso di aprire tutto questo grande fronte e quindi stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone indagate condannate nell'ambito di fronte ma ovvio non ci poteva bastare solo questo a questo punto l'impresa ci riferiva a chi dava denaro ma noi avevamo necessità anche che ci riferiva a tutti quelli che avevano dato denaro non solo a quelle su cui noi sospettavamo che ci fosse stato il trasferimento di denaro illecito perché perché altrimenti voi capite un'impresa ha dato dieci volte del denaro a dieci politici quando si è visto e scoperto una volta che ha dato denaro a un politico solo ti racconta solo quel fatto non ti racconta l'altro allora noi siamo ricorsi a un altro elemento del nuovo codice di procedura penale ed era l'elemento della contestazione in continuazione io racconto anche alcuni aspetti tecnici mi scuso se magari vado sul tecnico ma parlo a dei colleghi quindi siamo andati la contestazione in continuazione cosa vuol dire come l'abbiamo applicato noi io imprenditore posso svolgere posso avere un appalto in questa regione in questa regione in quest'altra regione pago a questo signore a questo signore a questo signore in tempi diversi per ragioni diverse per appalti diversi sono tre processi e magari riprendo tre anni qua tre anni qua tre anni qua se però io potessi fare a questo signore un processo solo in continuità mi posso accordare con lui invece fare tre più tre più tre faccio tre più più venti giorni più venti giorni se me li dici tutti chi sono gli altri a cui hai dato denaro perché così tu te ne liberi una volta per tutte c'è però un particolare sul piano processuale che la competenza può essere opposta dalle altre procure della Repubblica perché le altre procure della Repubblica possono dire territorialmente siamo competenti noi allora abbiamo fatto un coordinamento tra le procure della Repubblica in cui abbiamo detto ognuno delle procure laddove acquisisce notizie criminis multiple nei confronti di quel che le riferisce procede una sola procure e le altre non fanno conflitto di competenza territoriale e in compenso dalla procura della Repubblica dove è stata acquisita la pluralità di notizie di reato vengono trasmesse tutti gli atti a quelle procure per procedere nei confronti di quelli che l'hanno presi soldi non so se mi sono spiegato tecnicamente cioè è stato possibile una collaborazione giudiziaria che ha permesso di rompere il patto di omertà questo è il patto di omertà il patto di omertà doveva essere in qualche modo rotto l'ultimo patto l'ultimo tante sono stati concorsi circostanze l'ultimo che mi preme qui diciamo così evidenziare è la forte azione dell'opinione pubblica l'opinione pubblica quando ha visto i risultati che venivano fuori si è mobilitata ma mobilitantosi che cosa ha fatto ha fatto da 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 vigilante ha fatto da guardiano ha fatto da poliziotto civico affinché non ci fossero all'interno delle istituzioni dei comportamenti che ci potessero impedire di fare le indagini traduco nella nostra costituzione italiana per ragioni ben più nobili c'era un articolo si chiama l'articolo 68 della costituzione che cosa prevede l'articolo 68 prevedeva l'articolo 68 della costituzione prevedeva che per procedere nei confronti di un parlamentare non solo per arrestarlo ma anche per procedere eventualmente trovare pro incriminarlo indagarlo e condannarlo bisognava chiedere l'autorizzazione alla camera di appartenenza ne passava uno ogni volta che arrivava alla camera dicevano non ti diamo l'autorizzazione non ti diamo l'autorizzazione si era creato cioè nell'arco di 40 anni si era creato un diciamo così una sorta di tribunale speciale per cui ogni volta che la magistratura arrivava a qualcuno che faceva il parlamentare dovendo chiedere l'autorizzazione non glielo davano mai e quindi si era creata una casta una casta a tal punto sfacciata che in alcuni casi delle persone che erano state arrestate dalla magistratura sono state mandate a fare i parlamentari per non essere più per non essere più perseguiti capitato fatti sono stati casi in Italia in cui addirittura il presidente del consiglio in carica sono andato a trovare carcerate dicendo resiste resiste ancora un po' che tra un paio di mesi si vota e ti manda in Parlamento così ti devono mettere fuori questa sfacciataggine non è stato più possibile portarla avanti perché non è stato più possibile portarla avanti perché c'è stato il controllo sociale perché i cittadini hanno reagito quando hanno visto quel che stiamo portando noi come prove come risultati è successo che addirittura si sono messi a buttare le monetine addosso ai politici di prima fascia li hanno ridicolizzati quindi queste e tante altre su cui non voglio insistere perché poi il tempo vola su queste e tante altre sono stati i fatti i concorsi circostanze che ha reso possibile quell'inchiesta un'inchiesta che ha potuto permettere di accertare il danno grave che è avvenuto nel nostro paese il danno grave che è avvenuto nel nostro paese perché economia è andata a picco perché la democrazia reale è andata a picco perché il paese è rimasto indebitato perché tante urgenze che servivano non sono state realizzate però c'è stata questa reazione che ha reso possibile tutto questo il problema è un altro ma davvero si pensa di poter combattere la corruzione soltanto con la repressione perché questo è il tema il giudice arriva sempre dopo che il reato c'è stato cosa si può fare affinché tutto questo non avvenga evidentemente sto parlando di dieci minuti pure troppo evidentemente sto parlando di di ciò che si può fare ai vari livelli perché quando si parla di corruzione il danno che provoca l'abbiamo capito tutti ma per combatterla sono almeno tre i livelli l'educazione la prevenzione e la repressione se pensiamo di poterla combattere solo con la repressione non andiamo da nessuna parte quando ci è scappato il morto d'accordo hai preso l'assassino ma il morto sta lì non è che ti puoi lamentare più di tanto in diciamo così in realtà bisogna intervenire in fase di prevenzione con una serie di atti che il governo il Parlamento deve fare da qui mi riporta quell'affermazione iniziale che ha detto il collega che ho detto io è vero ha riportato una mia frase cosa volevo dire con questo arriva il magistrato chi commette un reato dice vabbè ma è beccato dammi il minimo della pena chi commette il reato dice annaggia mi sta beccando via me ne scappo in Italia non è successo questo mi sta beccando sai che facciamo costruiamo degli partiti finciamo di rappresentare il nuovo andiamo in Parlamento e ci facciamo le leggi che ci servono affinché non ci possono più processare voi dovete sapere una cosa cosa vi ho detto prima come è stato possibile realizzare le inchieste mani pulite giocando processualmente sul concetto di corruzione e concussione e quindi facendo ballare chi dà del denaro tra il ruolo di vittima e il ruolo di correo ma come si fa a convincere chi dà il denaro che ha la possibilità di parlare e qui è stata un'altra tecnica investigativa che abbiamo portato avanti l'inchiesta mani pulite tutti dicono che è un'inchiesta sulla corruzione no l'inchiesta mani pulite è un'inchiesta sul falso in bilancio mi spiego quanto si paga la corruzione non è come dare qualche euro ma neanche qualche centesimo quanto si esce dalla chiesa come la questua sono tanti soldi che si pagano ma l'imprenditore che li paga non è che li può tirare da sotto il cassetto deve falsificare il bilancio deve farli uscire fuori dall'impresa allora noi l'inchiesta che abbiamo fatto noi è stata un'inchiesta sui bilanci delle aziende affinché nelle aziende si potesse trovare dove i risultati di quei bilanci non potevano corrispondere alla realtà e questo l'abbiamo fatto come? lo abbiamo fatto andando a individuare tutte le partecipate e le controllate di queste aziende che avevano fatte a Lussemburgo a Virgin Island a Hong Kong a Singapore che c'è bisogno di andare a fare lì andavano a fare lì roba sporca che non potevano fare in Italia evidentemente e lì abbiamo trovato tutto quello che abbiamo trovato dopodiché l'azienda aveva due passaggi o dire ho fatto il falso in bilancio per prendermi io i soldi sei anni di carcere o dire ho dovuto farlo il falso in bilancio perché sta situazione ambientale è tale per cui dovevo pagare ecco allora in questa realtà perché vi ho raccontato questo? perché come avete ben inteso l'inchiesta manipulita si basa sull'utilizzo di queste tre tipologie di reati articolo 317 319 2621 corruzione concussione falso in bilancio bene sapete cosa è stata la prima cosa che ha fatto il nuovo governo il nuovo parlamento dopo che abbiamo abbiamo fatto manipulite ha abrogato il reato di falso in bilancio ha abrogato quindi ha abrogato il reato di concussione per cui è inutile che parli perché se parli viene cantannato pure tu è chiaro che non ha parlato più nessuno perché e ha fatto tante altre cose che non vi dico ma vi diranno gli altri relatori perché vi sto dicendo questo vi sto dicendo questo perché di questo dobbiamo stare attenti in Italia e mi avvio in Italia è successo questo in Brasile la chiave di lettura è tutta in quella frase che ha riportato il collega prima i magistrati stanno facendo il loro dovere di cui ne pagheranno le conseguenze stanno facendo il loro dovere ma coloro che adesso sono sotto indagine alla fine della fiera accetteranno la giusta punizione sparanno i latitanti cambieranno vestiere oppure attraverso il controllo del mercato del voto attraverso il controllo del sistema dei partiti ma soprattutto attraverso il controllo dell'informazione martelleranno talmente le menti per mandare una finta nuova classe politica in Parlamento che magari fino a ieri faceva l'opposizione e domani farà stare al governo una finta classe politica in Parlamento che quando va in Parlamento spacciandosi per nuovo si fa delle leggi per non permettere più a quel che stanno facendo il loro dovere di farlo e di più per criminalizzarli in Italia addirittura l'hanno ammazzato alcuni magistrati diversi magistrati l'hanno ammazzato anche io ero uno di quelli che dovevano farmi fuori poi per fortuna non sono riuscito a portare l'esplosiva a destinazione perché hanno avuto un inghippo grazie a Dio infatti mio figlio sta ancora qua perché altrimenti non c'è stava più alcuni magistrati li hanno ammazzati altri li hanno delegittimati criminalizzati accusati di tutto io sono stato accusato di omicidio perché alcune persone si sono suicidate quindi sarebbero suicidate perché io li ho indotti sono stato accusato di essere un agente dei servizi segreti una volta americana una volta i russi una volta che mi ci ha mandato la chiesa di tutto e di più sono stato accusato di aver falsificato degli atti per l'amore di Dio ecco l'appello che faccio e ho finito è quello all'opinione pubblica il vero il vero controllore in via preventiva affinché casi di questo genere non accadono più è il cittadino il cittadino che fa sentire la sua voce verso chi non fa il proprio dovere è il cittadino che educa alla legalità perché la legalità conviene se tutti rispettiamo la legge c'è spazio per tutti altrimenti soltanto per i più furbi più forti più spregiudicati grazie 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 que ele pôde trabalhar com uma base normativa, em especial a constitucional, que era adequada, que as circunstâncias naquele momento eram favoráveis para esse trabalho, que as técnicas especiais de investigação e a cooperação internacional foram importantíssimas para o resultado que ele trouxe, os resultados dos trabalhos, e que a força da opinião pública era essencial em todo esse processo. E aí, de novo, a gente pode traçar um paralelo bastante próximo do que nós estamos vivendo no dia de hoje, aqui no nosso país. Então, gostaria de agradecer a palestra do nosso convidado. Agradecer ainda a presença do excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot. Agradecer aos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, casa que foi a... que tomou a frente de todo esse processo para a formatação desse evento. Agradecer a presença dos magistrados, vários magistrados presentes, dos colegas de Ministério Público, que são vários, do nosso, do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, e os colegas também do Ministério Público da União. E aí, um agradecimento especial para o Ministério Público Militar, que gentilmente cedeu aqui essa casa. Agradecer a presença dos demais profissionais, estudantes, acadêmicos e todos os convidados que puderam se fazer presentes aqui nessa manhã. E já de imediato, vou passar a palavra aí para o professor Luiz Eduardo Soares, que também vai poder proferir sua palestra. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia. É um prazer, uma honra, um privilégio poder compartilhar com os senhores e as senhoras algumas reflexões a respeito dos temas que nos angustiam, que envolvem a questão da criminalidade, da corrupção, da ética e das possibilidades de reversão e de superação. Cumprimento o doutor Carlos Henrique Lima, doutor Antônio de Pietro, que nos inspira, inspira a luta contra a corrupção em todo o mundo. Também por isso é um privilégio estar com o senhor. Eu pretendo, alguns elementos que, pelo menos, partir de uma abordagem externa, talvez expliquem ou ajudem a compreender o sucesso, o significado histórico do momento que nós vivemos, o sucesso, o êxito da Operação Lava Jato. Mas, pelo menos, até o momento, nós esperamos que essa também possa ser a avaliação que se faça posterior e que não haja interrupções, não haja obstáculos ou que eles sejam vencidos. Mas, antes, eu gostaria de lhes falar um pouco sobre os não-casos, porque o título do nosso seminário são os grandes casos criminais. Mas há os não-casos, quer dizer, aqueles que sequer chegam à identificação, à possibilidade de identificação. Nós temos, no Brasil, 56 mil homicídios dolosos por ano, como nós sabemos, isso é uma tragédia que nos envergonha. Esse é um drama em relação ao qual nós, como nação, ainda não fomos capazes de resolver, dar pelo menos um encaminhamento razoável. Temos mais 2 mil crimes letais intencionais, perfazendo, portanto, um total de 58 mil crimes letais no Brasil todos os anos, dos quais, referindo-me agora aos homicídios dolosos, apenas 8% são investigados. É claro que todos esses números são precários, insuficientes, suscetíveis a questionamentos, mas são os disponíveis. 8% de investigação relativamente aos crimes mais graves. Isso significa, invertendo a equação, que nós temos 92% de impunidade em relação aos crimes mais graves. Isso é absolutamente inaceitável. E, no entanto, nós, de novo, como sociedade, como nação, aprendemos a naturalizar esse fenômeno e conviver com ele, como se fosse tolerável. Há algumas razões para isso, e nós devemos nos debruçar sobre esse imenso desafio, aproveitando a luz que provém do êxito, do sucesso, do avanço, aqui representado pela Lava Jato. Eu quero fazer uma homenagem especial ao doutor Rodrigo Janot. Aliás, doutor Janot, o senhor veja o peso do seu nome. Quando eu recebi a carta-convite, minha mulher era aqui. Eu recebi a carta-convite com o seu nome como remetente. A minha mulher quase teve uma síncope. Mas, você nunca teve negócios com a Petrobras? Mas, que história é essa? Veja, o peso do nome, o significado do nome, assim como o das instituições que são valorizadas em função do êxito. Mas, veja, então, 56 mil homicídios isolosos por ano, 8% investigados. Dir-se-ia, então, como consequência, aqui a mesóclise, uma citação ao nosso presidente interino, disse-ia que a manchete subsequente seria, naturalmente, Brasil, país da impunidade. Nada mais equivocado. Nós temos a quarta população penitenciária do mundo. Segundo os últimos dados aos quais eu tive acesso, referentes ainda a 2014, portanto, já superado, certamente, pela realidade, nós tínhamos 622 mil presos. Desses, 12% cumprem pena por homicídio doloso, 12%. Dois terços estão lá por crimes contra o patrimônio e, mais e mais, por crimes associados ao comércio de substâncias ilícitas, são o tráfico de drogas, na versão vulgar, popular. Vejam que inversão extraordinária de valores e de prioridades. E por que acontece isso? Não é necessária, me parece, nenhuma grande teoria sofisticada. É necessária apenas a observação empírica, a mais simples das práticas cotidianas. Me parece que há aí um casamento perverso entre o nosso modelo policial e a lei de drogas. Como assim? Nós temos uma polícia que é a mais numerosa presente nas ruas 24 horas em todo o país, que é a polícia militar, que está impedida constitucionalmente de investigar. Ela, entretanto, é instada a produzir pelos governos, pela opinião pública, pela mídia. Ela deve, por ser cobrada e por ter, claro, o seu próprio orgulho profissional, a sua devoção às atividades, às finalidades, ela deve produzir. O que significa produzir para a polícia militar? Aprender drogas e armas e, sobretudo, prender. Ela o faz, entretanto, salvo situações específicas, em flagrante. Por isso, mais de 80% das prisões se dão no Brasil em flagrante. Bem, eu não vou ensinar o Pai Nosso ao vigário, as senhoras e os senhores sabem muito melhor do que eu. O que isso significa? A imposição de um filtro seletivo que vai circunscrever o grupo, o repertório, o elenco de crimes aos quais se imporá a persecução criminal, pelo menos a ação policial. Nós temos, portanto, aí uma refração na aplicação das leis. A ideia da equidade não se aplica por conta desse tipo de crivo seletivo, que não decorre da vontade de nenhum demiurgo maligno, não decorre da incompetência, não decorre da falta de profissionalismo, de eficiência dos profissionais, sequer mesmo da instituição. Esse é o fruto natural de um mecanismo institucional que apenas se reproduz por inércia. Não há necessidade de que nós avaliemos grandes intenções, ou sequer as políticas de segurança em curso, sobretudo, se nós contemplarmos esse quadro diacronicamente, nos últimos anos, que nós identificaremos um padrão que permanecerá estável, independentemente das variações, das oscilações todas, de governos, políticas de segurança, investimentos, etc. Esse é o padrão que se reitera. Por quê? Essa é uma instituição que funciona desse modo, regida por uma certa legislação, no caso, constitucional, que define o nosso modelo policial. É claro que, se ela só pode prender em flagrante, e deve fazê-lo, porque é instada pela sociedade, pelas demais instituições, pela opinião pública, etc., ela prenderá em flagrante. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Aqueles que são passíveis de identificação pelos cinco sentidos, os que se dão a ver, a identificar mais facilmente. E disso decorre a utilização frequente da lei de drogas. E, por isso, mais e mais, não os grandes traficantes, mas os varejistas das drogas é que têm sido presos, porque eles estão disponíveis à ação em flagrante da Polícia Militar. E não em todas as regiões das cidades, não nos condomínios, mas nas áreas para as quais não se requer o mandado para observação, para ação policial. Esse quadro produz essa imensa inversão. Nós temos mais e mais jovens que têm sido presos sem prática de violência, sem portarem armas e sem vínculos com organização criminosa. E é compreensível, claro, se não há investigação, mais e mais distantes estaremos nas questões provavelmente mais relevantes. Esse é um quadro dantesco e que não tem como ser alterado. O melhor secretário de segurança do mundo, o melhor governador, o mais comprometido com as causas da justiça, todos eles farão com que a máquina opere com mais eficiência, com mais determinação, e em um fazendo, reproduzirão com mais intensidade. Esse mesmo resultado é previsibilíssimo. Me parece que está mais do que na hora de que nós nos debrucemos sobre esse quadro. E o interroguemos. E reconheçamos a necessidade imperiosa da revisão do artigo 144 da Constituição. Esse é um ponto ao qual eu tenho dedicado a minha vida. Ao longo de décadas, esse ponto eu tenho reiterado. Nós tentamos incrementalmente aperfeiçoar as instituições policiais, as suas articulações, e temos sido incapazes de fazê-lo em função de limites. Claro que houve aperfeiçoamentos, houve avanços regionais, locais, circunstanciais. Nós sabemos que houve resultados interessantes, colhidos por esforços nas articulações, no aperfeiçoamento do funcionamento. Mas nós não conseguimos escapar o ciclo vicioso da reprodução dessa inversão de prioridades. E continuamos, portanto, diante dessa imensa tragédia, prendendo aqueles que mereceriam menos a prisão. Até porque estamos contratando violência futura. Isso é trivial. Nós todos sabemos disso. Quando encarceramos os que poderiam responder e ser responsabilizados de outra maneira, nós os empurramos, os induzimos à articulação com a criminalidade organizada, como nós sabemos. Mesmo que ela não houvesse anteriormente, passa a existir. Isso significa contratação cara às expensas do erário público de violência futura. Então, esse é um ponto. Nós estamos diante de um oceano, de uma constelação vasta, farta, rica de não casos criminais. Passando agora aos casos, ao grande caso, a esse momento extraordinariamente importante sintetizado por essa expressão, lava-jato. Em primeiro lugar, algumas considerações sobre a formação da cultura política das nossas principais agências políticas, os partidos, atores, etc. Como foi possível que nós alcançássemos esse nível de degradação na esfera política? Até porque estamos preocupados não só com a punição e responsabilização, com a identificação de todos os envolvidos em toda sorte de crime, como também na prevenção. Acho relevante que nós nos debrucemos sobre as razões pelas quais isso pôde ocorrer. Normalmente, nós reconhecemos a importância do sistema político, das suas falhas, e por isso dizemos que a corrupção acabou se tornando sistêmica, envolvendo a maior parte dos atores. É verdade. Mas isso já está reconhecido. Eu quero chamar a atenção para o aspecto cultural, à esquerda e à direita. E começo à esquerda. Há um episódio paradigmático na nossa história que é bastante revelador, que funciona como uma espécie de matriz inspiradora, da qual e na qual se alimenta a cultura política da esquerda. Eu me refiro ao queremismo, ao momento em que Luiz Carlos Prestes, tendo ficado dez anos em solitária, a prisão já desde antes do Estado Novo, e tendo tido sua esposa, Olga Benário, entregue aos nazistas para o Holocausto, que ele pudesse, saindo da prisão no momento do fim da Segunda Guerra Mundial, da amnistia, etc., que ele pudesse estender as mãos, ou estender a mão para o então ditador, digamos, em alteração de persona naquele momento, Getúlio Vargas. Esse é um momento dramático em que a vítima cumprimenta o Algoz, publicamente no Estádio do Vasco, em São Januário, no dia 1º de maio de 1945. Esse gesto foi sempre objeto de homenagens, ele passou a representar na cultura do Partido Comunista Brasileiro e de seus afluentes, depois se desdobraram, passou a significar o marco do sacrifício de uma liderança honrada que era capaz de sacrificar-se e sacrificar os afetos e os valores privados em nome do grande interesse histórico da classe operária, a realização triunfal, um dia, da Revolução, que tomaria força com aquela composição com o antigo ditador na frente que se chamava queremista, em função da análise que se fazia sobre as principais contradições. Não importa se o cálculo, politicamente, estava bem fundamentado ou não, e não está em jogo em nenhum momento qualquer possibilidade de desrespeito à memória de um cidadão honrado e que foi capaz desse sacrifício, acreditando que está fazendo realmente o melhor para o seu país, o melhor no cumprimento dos seus próprios compromissos éticos. Portanto, não está em juízo, Luiz Carlos Prestes, ou seja, o gesto que tem a sua nobreza. Mas a mensagem que passa para a história é deletéria. Significa, basicamente, o seguinte, ética é uma questão privada. No mundo público, há uma ética específica que é utilitária. O que justifica a decisão é a sua capacidade de êxito, é a sua capacidade de ampliar a probabilidade de que se alcance o objetivo. O que há, portanto, no mundo político é a ética utilitária. Os meios, portanto, são justificáveis pelos fins. E todas as outras querelas, as outras angústias, as outras questões atinentes à moralidade ou à ética, tal como nós entendemos na sociedade, todas essas questões estão limitadas, circunscritas ao universo, à esfera doméstica. Isso é fatal. Isso é trágico. E isso ajuda a explicar por que os atores, desde o Mensalão e depois do Petrolão, como se chama, etc., mostraram que eram capazes, não só para benefícios individuais, pessoais, porque aí não há nenhuma distinção de qualquer espécie em relação a quaisquer outros atores, mas como é possível que um grupo político orientado para a maximização do seu poder e eternização da sua soberania, digamos, do seu império político, como foi capaz que houvesse a possibilidade da justificação interna, individual, no plano da consciência e no plano interlocucionário, envolvendo os agentes que participam e que estão ativos ainda no interior dos partidos movidos por esses valores. Há aí, portanto, um ponto que passa a ser objeto de discussão, esse é um outro efeito lateral indireto da própria Lava Jato, assim como o da punição relativamente ao Mensalão, passa a ser objeto de reflexão. Então, no campo das esquerdas, emergiu, em função da crise, uma reflexão profunda que traz à tona o que parecia resolvido, um desafio que parecia já solucionado e para o qual a métrica era dada pelo paradigma da tragédia prestígio de 1945. Esse caminho ruiu, faliu. Do lado conservador, da direita, houve sempre a tendência à valorização da ética, de resultados, da ética utilitária, com exceções a nichos, evidentemente, mais precisamente ideológicos, mas, de uma maneira geral, os movimentos se dão inspirados pelo mercado. É o mercado que funciona como paradigma a aplicar-se sobre o conjunto da vida social e das decisões. As decisões são pautadas, regidas pelos cálculos relativamente às suas finalidades, à possibilidade de alcançar a finalidade. Houve, portanto, uma confluência ao longo das últimas décadas, independentemente de todas as contradições entre esses campos políticos e suas respectivas culturas. do ponto de vista da apropriação do espaço público-político, houve uma surpreendente convergência. Isso se verifica na prática. É claro que leituras desse tipo tendem a ser caricatas, simplificadoras, mas elas, de qualquer forma, nos ajudam como referências para uma reflexão. O terceiro ponto, algumas condições da Lava Jato são mais do que reconhecidas, e vocês têm muito mais informações e conhecimentos e experiência do que eu para apreciar, identificar essas condições. Condições de êxito. A cooperação intrainstitucional, que não é dada, não necessariamente é dada, não por acaso houve tensionamentos nos primeiros estágios, nos primeiros momentos. Era preciso que as diversas esferas do Ministério Público se pusessem de acordo e estabelecesse um pacto de confiança recíproca. Isso foi absolutamente crucial para que o trabalho se desse. A confiança, a capacidade de interlocução e de definição de caminhos a partir de um horizonte comum. Eu digo isso porque, como dizem os meus amigos e amigas do Ministério Público, o Ministério Público tem, entre tantas outras, uma grande virtude no Brasil, que é a autonomia dos seus profissionais. Mas tem também um problema, é um pecado, uma limitação que está também em seu DNA, como é natural, ocorre em todas as instituições, que é a autonomia dos seus agentes e dos seus profissionais. Ou seja, essa autonomia é parte vital, inegociável, da realização adequada das finalidades do Ministério Público, a realização de cada profissional individualmente. Por outro lado, isso impõe limites a ações consertadas, a definições de políticas institucionais. E esse tensionamento é insuperável. Ele tem que ser, entretanto, objeto de negociação ad hoc. Nesse caso, essa foi uma negociação bem-sucedida. Houve outros casos em que essa interlocução interna, o diálogo, a pactuação interna não foi exitosa, e isso impôs, claro, freios ao êxito, à dinâmica do trabalho. Portanto, em primeiro lugar, o Ministério Público capaz de agir como uma instituição integrada, respeitando, entretanto, a liberdade dos seus agentes. E isso acho que se deve ao trabalho, à dedicação de todos os envolvidos, mas é claro que, em particular, a essa capacidade de compreensão desse quadro e a coragem de enfrentá-lo do Dr. Janot. Portanto, nós estamos aí diante de um ponto, me parece, importante. Segundo ponto, a colaboração interinstitucional. com a Justiça, a magistratura, isso se verifica lá na ponta, logo na primeira instância, mas se deu também, por força da decisão do Supremo, de passar a respeitar a segunda instância como aquela responsável por uma decisão sobre a eventual prisão, o encarceramento dos réus. Portanto, essa decisão do Supremo significa uma aposta, um investimento de confiança no processo, na dinâmica. Sem que isso estivesse em pé e corre risco, nós corremos o risco de que isso eventualmente seja revertido, mas sem que isso estivesse em pé, dificilmente nós avançaríamos com a celeridade que avançamos. Terceiro ponto, e, bom, não fica aí na Justiça, nos magistrados, Polícia Federal, os agentes, delegados, a Receita, os agentes da Receita colaboraram, e nós temos, portanto, uma... e eu vou chegar à mídia e à opinião pública, que são decisivos. Outro ponto, a legislação adequada, então, a delação premiada foi absolutamente crucial, foi chave. E a possibilidade de utilizá-la de forma adequada, de forma inteligente. Então, nós tivemos a utilização inteligente por parte de atores competentes, e tivemos, nesse momento, uma legislação suficiente, mesmo que ela seja precária, mas suficiente para prover os meios para que houvesse esse avanço. Questão relativa à opinião pública. Por que esse êxito extraordinário? Eu vi outro dia, anteontem, no YouTube, um flash, um vídeo rápido, em que o juiz Sérgio Moura era ovacionado por milhares de jovens que se reuniam no festival de rock. Isso tem um significado histórico. Vocês imaginam um magistrado que é não só herói popular, mas é capaz de ser homenageado publicamente com emoção e com ênfase pela juventude. Isso, por si mesmo, já é revelador de que nós estamos em um momento precioso, por um lado, catastrófico, e, por outro lado, precioso, cheio de potencialidades, de possibilidades. Como é que esse casamento se deu? É claro, a mídia compreendeu e foi favorável, foi capaz de valorizar o que estava em curso, mas há um fenômeno também histórico que nos ajuda a compreender a magnitude da reação. 2013, e as grandes manifestações de 2013, que corresponderam, ao meu juízo, a um deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira, um abalo sísmico, porque o que estava em jogo ali não era um objeto, em uma meta específica, ainda que houvesse uma pletora de demandas diversas e contraditórias. O que estava em jogo ali era a possibilidade da cidadania assumir, reconhecer o seu protagonismo e assumir o seu protagonismo, sem as mediações políticas tradicionais e institucionalizadas. O que foi sepultado nas ruas, a despeito da diversidade de discursos, da babel de significações, era a representação política. Houve um sepultamento ritualizado e massivo da representação política. Havia antes um ceticismo corrosivo que dinamitava participações. Houve, em 2013, o féretro, o colapso reconhecido simbolicamente, performaticamente, dramaticamente, o colapso, o eclipse da representação política tal como nós a conhecemos. Não é só o sistema, mas a própria representação. O que é trágico, mas, por outro lado, ponto de inflexão capaz de suscitar transformações profundas. Essa energia desprendida, extraordinariamente importante, e eu vou lhes dar, me permitam aqui, um exemplo de quão relevante do ponto de vista sociológico-antropológico isso foi, como é que as manifestações tradicionais se davam? Sempre por uma mesma metodologia. Assembleias locais, institucionais, em entidades, sindicatos, associações, partidos, que definiam suas pautas, as quais eram negociadas em assembleias subsequentes, uma espécie de filtro, de convergência, até que, finalmente, uma plenária entre lideranças batesse o martelo em torno da pauta, da agenda da manifestação. Qual é a grande demanda? Essa grande demanda se explicita numa imensa faixa que abre a manifestação, com letras enormes. a quem se dirige essa declaração? Qual é o outro significativo relativamente ao qual essa mensagem é enviada, é formulada, para quem é enviada? O Estado. Basicamente, é essa interlocução que se dá. São múltiplas vozes que se sintetizam numa manifestação cuja referência é o grande outro da sociedade. o Estado, instituinte da própria sociedade brasileira, no caso, nós conhecemos, por nossa história, as peculiaridades da participação do Estado na formação mesmo da sociabilidade e da organização social brasileira. como é que se deu em 2013? Cada um dos manifestantes, cada um, não, mas um número imenso, imenso, dezenas e dezenas de milhares de participantes levavam a sua pequena cartolina, o seu pequeno cartazinho feito à mão, com um pilô, com uma piada, um dizer jocoso, com uma demanda séria, com uma frase, uma afirmação. Então, as letras eram pequenas e os cartazes eram conduzidos por cada agente. A decisão era idiosincrática, era pessoal, era individualizada. E o grande outro da sua manifestação era o concidadão, era o próximo, era o outro indivíduo, o outro cidadão a seu lado. Porque era preciso proximidade para que se lesse a mensagem. Não era mais o Estado, não havia mais essa mediação. Ainda que, evidentemente, estivesse em jogo questões relativas ao Estado. O que houve ali foi a tecidura da sociabilidade, que se experimentava a si mesma do ponto de vista do protagonismo cidadão. Isso tudo revelando uma crise da sociedade brasileira, mas, sobretudo, avanços e progressos. Porque, sim, nós aprendemos, já lá atrás com o Toqueville, que a miséria absoluta gera impotência, não em surreição, em subordinação, revolução, movimento em qualquer direção. A miséria é a impotência, e a impotência apenas se reproduz, como miséria, como impotência, como degradação da autoestima. E nós tivemos no Brasil, nos últimos 20 anos, redução de desigualdades, afirmação de cidadania, acesso de jovens e negros, às universidades, políticas afirmativas, políticas de cota, afirmação de minorias, de suas identidades específicas, e, aos poucos, isso chegando, inclusive, à periferia, e as religiões que apostavam também na cidadania individual, goste-se delas ou não, contribuíram fortemente para essa alteração do quadro identitário. Então, o que nós tivemos foi a experiência da cidadania vivida na escala do indivíduo. É como se os jovens pobres das periferias, negros, pudessem dizer, vocês estão falando tanto em cidadania, a nossa Constituição fala em cidadania, eu nunca vi a justiça por aqui, não há igualdade no acesso à justiça, a polícia é a representação da iniquidade, mas talvez isso faça sentido. Vamos lá, se é para falar em cidadania, vamos vivenciá-la, vamos experimentá-la, vamos colocá-la em exercício, e esse foi um grande movimento, portanto, de redesenho, redefinição da experiência da sociabilidade. Essa energia desprendida encontra, em 2014, um funil que é incompatível com a sua força. São as eleições. A grade institucional, a institucionalidade ali representada pela competição entre candidaturas, não dava conta da emissão de energia, simbolicamente aqui é referência à mobilização, às expectativas, à disposição de participação, etc. Isso não cabia no jogo eleitoral tradicional, com candidaturas que não expressavam esse momento, pelo menos a maioria delas. Isso fez com que, entretanto, como era necessária a participação, ela é, inclusive, obrigatória no Brasil, o voto, como se houvesse uma síntese forçada à busca de metabolização insuficiente, imprópria, processo eleitoral metabolizou imprópria, insuficientemente, toda essa energia desprendida que buscava norte, norte, no plural, e, com isso, nós tivemos, como resultado, não a afirmação qualitativa de novas metas, novos caminhos, nós tivemos a afirmação da intensidade, a energia, a vontade de participar, a disposição crítica, o colapso da representação como uma espécie de consenso espontâneo, tudo isso se converte em intensidade. Nós tivemos a eleição mais violenta da nossa história democrática. Essa violência se autonomiza, essa intensidade se torna independente de objetos e nós assistimos a partir daí a derrocada do governo por tantas razões, mas já em março tínhamos nas ruas imensas manifestações. Em março, não havia tempo suficiente, se nós estivéssemos pensando na lógica tradicional, não haveria tempo suficiente em três meses de mandato para que aquelas manifestações já se dessem naquela magnitude, naquela escala, com aquela qualidade, quer dizer, com norte, com visões, é claro que a presidente traiu seus compromissos no dia seguinte e proporcionou, portanto, essa reação ou esse conjunto de reações, há muitas razões, mas aquela intensidade não se explica sem o ódio de 2014, sem a autonomização do ódio que se derramava sobre as ruas, fazendo com que agora as identidades se dessem por contraste, por oposição, e o sentido de pertencimento, nós sabemos, depende da coesão externa de um grupo, e a coesão interna de um grupo depende da taxa de rivalidade, de hostilidade vivenciada por um grupo relativamente a outro, então nós entramos nesse circuito de identidades por contraste, por oposição, por animosidade, num ambiente agonístico, de inspiração guerreira, felizmente, não se traduziu em sangue, ainda, pelo menos, mas de imensa violência simbólica. O deserto, o deserto de legitimidade, de protagonismo institucional, e surge, então, do campo da justiça, entendido aí o Ministério Público, a instituição policial, a própria justiça, surge daí uma palavra, uma mensagem, uma iniciativa, que parece ocupar exatamente o campo aberto pela corrosão da legitimidade das instituições políticas. A Lava Jato não hostiliza as instituições, não nega a legitimidade, não corrói diretamente a legitimidade, ela já não existia, ela estava já caída nas ruas. Ela ocupa esse lugar e permite uma identificação imediata. O que a justiça faz, o que o Ministério Público faz, o que a Polícia Federal faz, é dar sentido e conteúdo democrático, inserindo no Estado Democrático de Direito todas aquelas virtualidades disruptivas, boa parte daquela energia desprendida no abalo sísmico de 2013, nos percalços de 2014. Por isso, essa dose de afeto, de paixão que se deposita sobre a própria operação, e cada ameaça à operação se torna uma espécie de ação de lesa pátria que é capaz de despertar as reações mais intensas. Que bom que é capaz de despertar as reações mais intensas. Eu acredito que esse seja um componente bastante significativo, o apoio da mídia foi fundamental, mas não explica o alcance do apoio popular, se nós não considerássemos esse contexto. Isso, claro, que faz com que a Lava Jato e os seus agentes de todas as instituições se revistam de uma responsabilidade realmente extraordinária, porque ela não só está dizendo vocês têm razão, as instituições públicas no Brasil existem, o Estado Democrático de Direito existe, as iniquidades não fazem parte da essência do Estado Democrático de Direito, são, ao contrário, a sua reversão, são a sua transgressão. E há atores políticos derivados da Carta de 88 e de uma história de lutas democráticas capazes de reconhecer o pleito, identificar-se com o pleito da sociedade e demonstrar a efetividade substantiva desse repúdio, as razões substantivas desse repúdio. Ele não é adjetivo, e nesse caso nós podemos fazer o que a eleição de 2014 não fez, não poderia fazer, que é canalizar essas expectativas, essas paixões, boa parte delas, para a confiança no Estado Democrático de Direito. É isso que está em jogo a meu juízo, além de tudo mais. para que vocês percebam a importância daquelas condições que eu elenquei para a segurança pública, qual o impacto nas instituições da persecução criminal, da Lava Jato, a pergunta que está no próprio título dessa parte do seminário, para que vocês tenham a ideia, eu fui secretário nacional de segurança pública, trago aqui uma pequena nota biográfica, porque ela importa para o raciocínio, eu fui secretário nacional durante dez meses, em 2003. E, analisando, nós tínhamos um plano que havia sido elaborado ao longo de dois anos, envolvendo pesquisadores profissionais das polícias e movimentos sociais e instituições, promotores, procuradores, juízes, interlocutores nossos de tantas áreas, policiais, etc. E a minha tarefa é buscar e implementar na medida do possível esse plano. Mas, logo, no primeiro encontro com o doutor Paulo Lacerda, que era diretor da Polícia Federal, eu perguntei a ele se ele concordava comigo, e ele concordou, e ele disse o seguinte, o que funciona, de fato, na segurança pública brasileira, se nós quisermos tomar exemplos objetivos concretos, são as forças de tarefa. Houve casos hipercalços, terríveis, como no Espírito Santo, no assassinato do juiz Alexandre Martins Castro Filho, em 29 de março de 2003. Até hoje, o principal responsável ainda responde a sucessivos julgamentos. Claro que os que apertaram o gatilho foram presos em um mês e estão cumprindo pena já há muito tempo, mas o que é típico do Brasil, o Brasil tradicional, de acordo com classe social, cor da pele, procedimentos distintos na área da persecução criminal, o acesso à justiça, que começa lá com a abordagem policial e termina com a prolatação de sentença e seu cumprimento. Então, há situações em que a própria força-tarefa é alvo da violência. O doutor Alexandre Martins Castro Filho compunha uma força-tarefa para combater o crime organizado no Espírito Santo, que, entretanto, envolvia o judiciário, os segmentos do judiciário, além da política, da polícia, etc. Isso tornou o ambiente nebuloso, tornou tudo muito mais complexo, mostrou as limitações da própria composição, da própria estrutura da força-tarefa. Mas, de qualquer maneira, a força-tarefa funciona. Por quê? Porque há uma definição de objetivo claro, a dotação orçamentária adequada, compatível com os fins que devem ser alcançados, uma composição multidisciplinar, intersetorial, a definição de plano com monitoramento, avaliação dos resultados, a partir de um diagnóstico que é compartilhado. Então, nós temos interinstitucionalidade, interdisciplinaridade, planejamento, disponibilização de meios, articulação interinstitucional fora, para que haja suporte, e os resultados aparecem. Eu perguntei ao Dr. Paulo se nós não poderíamos aproveitar melhor essa experiência, essa ideia, para a segurança pública, porque qual é a limitação da força-tarefa? Em certo sentido, também a sua força é a sua finitude, isso é demais, todos somos finitos, mas, enfim, é a provisoriedade. Ela cumpre o objetivo, ela se desfaz, ela existe para o cumprimento de finalidades específicas. E se nós pudéssemos nos aproveitar dessa lição, dessa estrutura, e a partir daí, então, criar uma organização, que seja permanente e que substitua os objetivos de acordo com as necessidades, com as prioridades circunstanciais. O Dr. Paulo achou que era apropriada a ideia, e nós, então, fizemos um exercício. Nós sabíamos que, entretanto, havia uma limitação óbvia. Eu dei o nome de Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública, GGI, que foi criado nos estados e depois nós passamos a criar também nos municípios. qual era a virtude do GGI? A compreensão de que a cooperação é fundamental com o planejamento e com a ação racional, que isso, de fato, faz a diferença. A limitação nossa na criação do GGI é que não podia ser normatizado, não poderia ser institucionalizado. Claro, como é que você vai impor obrigações a outras instituições? Imagina que o representante do Ministério Público vai ser obrigado obrigado a cumprir o que o voto interno ou que a decisão de alguma liderança limpos. É, isso não é possível. O representante da Justiça vai fazer o que a Força de Tarefa determinar. Quem manda na Força de Tarefa? É impossível responder sem ferir as autonomias respectivas das diversas instituições. É impossível responder sem atingir a própria Constituição. É inconstitucional. qual é a condição então para que ela avance? A boa vontade e a decisão coletiva de só agir em consenso. Aí sim. E como nós acreditávamos que o homicídio é consenso, a necessidade de combater o homicídio doloso, sobretudo, é consensual, nós acreditávamos que haveria muito campo de trabalho consensual possível até que chegássemos a divergências básicas. Aí já teríamos avançado bastante. Mas é claro que havia muito de, não diria higienuidade, porque nós, em alguma medida, sabíamos que enfrentaríamos dificuldades. Os GGIs nos Estados revelaram o seguinte, quando havia boa vontade política, um clima, uma ambiência adequada, as instituições se entendiam, nós avançávamos celeramente. Quando havia disputas políticas ou todas as demais, até idiosincráticas, de egos, vaidades e disputas, não havia possibilidade de nenhum passo. isso não pode ser normatizado, isso não pode ser institucionalizado, mas mostra como o nosso arranjo, a arquitetura institucional e a segurança pública, além do modelo policial, estão na contramão da racionalidade, da funcionalidade, da eficiência. Tudo o que nós tentamos fazer sempre, inspirados por esses princípios, acabou se esgotando rapidamente na maré montante da inércia e da tradição, determinadas pelo modelo constitucional, que é o nosso. As polícias hostis, entre si, não cooperando, e o ambiente que nós temos. Portanto, para concluir, eu lhe diria que, além da necessidade de que nós estejamos sempre unidos e unidos à sociedade, em defesa da Lava Jato e do cumprimento de todas as etapas futuras, porque ela não deve ter término algum, senão aquele ditado pela necessidade judicial e policial, nós poderíamos também nos inspirar nesse sucesso e buscar, a partir daí, construir um consenso forte o suficiente para que o Congresso Nacional, mais cedo ou mais tarde, reconheça a conveniência da modernização, da atualização do artigo 144. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradeço aí as palavras, a palestra do professor Luiz Eduardo Soares, nós que somos operadores de direito, de uma maneira geral, a gente acaba ficando assoberbado pelo nosso dia a dia e é muito importante, professor, essa reflexão crítica, nós podermos colocar a cabeça para fora do nosso dia a dia e pensar mais estruturalmente em qual é a crítica, o modelo, que modelo que nós queremos, que resultado que nós queremos. Então, parabéns, muito obrigado pela sua participação. Bom, nós vamos fazer um intervalo rápido, eu peço que nós sejamos pontuais nesse intervalo, temos aí um coffee break e retornaremos ainda com essa mesa, mesa que eu tive a honra e o prazer de presidir e com a participação de dois debatedores, os colegas Antônio Duarte e Arnaldo Rossepian e vamos dar aí a possibilidade da plateia também participar e perguntar para os nossos debatedores e para os nossos palestrantes. Obrigado e até já. Senhoras e senhores, só lembrando, retornaremos do café em 15 minutos. Lugares para que possamos dar continuidade ao seminário. Os grandes casos criminais para os órgãos de persecução, nós convidamos como debatedores o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Antônio Pereira Duarte, e o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Arnaldo Rossepian. Tem a palavra o doutor Carlos Martins Lima para conduzir os trabalhos. Bom, retornamos aí aos trabalhos. Eu vou fazer uma pequena apresentação dos colegas que se juntam a nós nessa mesa nesse momento. Eles vão iniciar esses debates, 10 a 15 minutos para cada um. Mas nós já vamos abrir para a possibilidade de perguntas da plateia, que serão entregues por escrito. Os colegas que estão nos apoiando vão recolher as perguntas. E aí tem um formuláriozinho que vocês vão colocar o nome, se vocês acharem interessante, a instituição, e a quem se dirige a pergunta. E, por favor, tentem colocar uma letra mais ou menos legível para nós podermos avançar aqui. Já adianto que, dependendo do número de perguntas, nós não poderemos trazer todas, mas vamos tentar fazer o máximo possível. Então, vamos lá. O colega Antônio Duarte Pereira, que é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, e nesse bienio, no bienio 2013-2015, atualmente está cumprindo o segundo mandato. Foi presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, e também presidente da Comissão de Memória Institucional. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado pelo Instituto Metodista Bennett. Em 2001, fez o curso de altos estudos de política e estratégias da Escola Superior de Guerra. Foi professor da Universidade Salgado Filho, na cadeira de Direito Penal, além de já ter exercido outras atividades no campo do Magistério Superior. É membro do MPU, desde 1995, e foi membro do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas no período de 2002-2004. E o colega Arnaldo Rosepian, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, é mestre em Direito Penal pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica, especialista em Direito Penal pela USP, imagino que seja a PUC São Paulo, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, desde 2001. Então, já sem mais delongas, vou passar aqui primeiro a palavra para o colega Antônio Duarte, para que possa iniciar aí este debate. Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Rodrigo Janot Moteiro de Barros, e em sua pessoa, estender também os cumprimentos a todos os conselheiros que promoveram esse grandioso evento. Aliás, é necessário enfatizar que este auditório tem sido o palco de grandes e importantes reflexões críticas, e certamente que esta é uma oportunidade singular para revermos diversas questões que nos afligem, nos angustiam a todos, indistintamente. Eu queria cumprimentar o professor Tony de Petro, que nos brinda com a sua presença, com o seu exemplo, com a sua história. Eu que tenho um bem-querer muito grande pela Itália, sou casado com uma Mona Lisa, me sinto aqui privilegiado de estar ao seu lado e de poder ouvi-lo. Quero cumprimentar também o professor Luiz Eduardo Soares, que todos já conhecemos por sua luta, por seu empenho, enfim, por sua devoção às reflexões em torno da violência que, infelizmente, campeia solto no nosso país. Das exposições que foram feitas, caríssimos presentes, nós podemos extrair diversos aspectos, nos levam, sobretudo, a pensar as causas de todos esses acontecimentos, sejam na Itália, sejam no Brasil, mas, particularmente, na nossa pátria, nesse momento de ebulição em que nós todos estamos a vivenciar. Particularmente falando, eu gostaria de trazer a reflexão, a lição de um pensamento, de um pensador contemporâneo, um pensador polonês, Zygmunt Bauman, que, dentro dos postulados que ele sustenta de uma modernidade líquida, de uma vida líquida, ele nos enfatiza que, infelizmente, devido à ânsia consumerista, nós estamos a vivenciar, no plano existencial moderno, uma verdadeira fase em que o hedonismo, o hedonismo acelerado se transforma cada vez mais num processo inafastável, fazendo com que as pessoas, lastimavelmente, passem a relativizar os seus conceitos e os seus valores morais. De tudo isso, nos sobra a perspectiva de ver que, de concessão em concessão, vai se agigantando a prática que, infelizmente, caminha para um crime inicialmente pequeno, de pequeno potencial ofensivo, mas que vai chegando às raias, hoje, da criminalidade organizada transnacional. Não por acaso, e aí podemos citar uma das grandes referências de juristas brasileiros, há quase um século, Rui Barbosa, na sua festejada oração aos moços, quando proferia uma palestra para os acadêmicos recém-formados da Universidade do Largo de São Francisco, casa do nosso caríssimo colega Arnaldo Rossetian, e ele nos exortava exatamente sobre a fragmentariedade da base ética que tem governado os nossos valores. Especialmente naquela florescente sociedade brasileira, vejam, há quase um século ele já nos alertava para isso. E ele, num dos fechos da sua oração aos moços, ele nos traz uma reflexão que serve para esse momento, para todos os instantes em que nós estamos vivendo. Dizendo, abre aspas, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Isso realmente nos exorta a refletir destas questões que já também faziam com que autores do peso de um Victor Hugo em Os Miseráveis também fizesse essa análise do binônio miséria material e miséria moral. Dizendo-nos, portanto, que, na verdade, para o crescimento moral da humanidade, é preciso que todos, de uma forma ou de outra, se mostrem visíveis nos seus comportamentos, transparentes nas suas ações, como devem ser transparentes todas as ações no campo da gestão pública em particular, essa que, infelizmente, se vê hoje contaminada por toda sorte de práticas que realmente não só nos envergonham, não só nos indignam, como também nos faz ter a necessidade de buscar um caminho. E qual é esse caminho? E aí, eu posso aqui antecipar aos senhores que exemplos grandiosos como a Operação Mãos Limpas e a luta de pessoas abnegadas como o professor Antônio de Pietro, que teve, talvez, professor, que se reinventar para continuar crendo na mudança de postura, na mudança de paradigma na nossa sociedade e lutar, feito um Don Quixote, contra verdadeiros moinhos para poder continuar de pé, para poder continuar acreditando na transformação de cada semelhante, na medida em que todos nós, embora lembrando a advertência de Hobbes, que o homem é o nobo do próprio homem, temos que nos reconstruir dentro de alicerces que possam nos elevar no padrão de conduta de tal natureza que assim nós possamos acreditar mais uns nos outros e buscar a base de uma sociedade cada vez mais solidária e fraterna. nesse sentido Giovanni Falcone grande promotor de justiça magistrado que foi um dos paradigmas também uma das grandes referências desta operação mãos limpas ele que foi brutalmente assassinado num atentado a bomba em 1992 ele já nos advertia não haverá fronteiras para o crime não deverá haver fronteiras para a justiça a dizer portanto que nós todos enquanto instituições enquanto seres humanos devotados à causa pública não podemos de maneira alguma nos dobrar as práticas que aí estão a assolar o país e a nos causar preocupações porque nós precisamos manter a crença de que a nossa pátria possa ser restaurada nos seus padrões de dignidade e portanto quando ontem na abertura doutor Janot nos fez pensar neste paralelo entre o processo que libertou os negros da escravidão no Brasil e lhes deu a cidadania brasileira com a atual circunstância ele com rara felicidade nos permitiu visualizar que não há espaço para nós arredarmos um milímetro enquanto instituição enquanto sociedade e é por isso que a sociedade tem que continuar acreditando nos valores que tangenciam a atuação de cada uma das nossas instituições particularmente o Ministério Público com todo o rosário de atribuições que lhe foi conferido pela carta constitucional particularmente o judiciário que tem o seu papel destacado em realmente realizar a justiça uma justiça que seja cada vez mais séria e portanto devolver confiança à população então dentro destas perspectivas cada vez mais nós observamos que tudo aquilo que foi aqui relatado pelo professor Antônio de Pietro em relação às dificuldades aos desvãos da própria operação Mano Polite em que não foram poucas as situações e que tentaram de alguma forma frustrar as expectativas da nação italiana nós também temos que nos espelhar porque as consequências de uma operação como essa que vai parar para sempre na memória de todos nós que estamos imbuídos dos melhores propósitos em construir uma sociedade sadia uma sociedade hígida sobre o ponto de vista moral nós temos que nos espelhar nos mirar nesses bons exemplos como felizmente os nossos hoje integrantes da operação Lava Jato no Brasil estão se espelhando e não só estão se espelhando mas estão bebendo nesta fonte buscando cooperação internacional que é fundamental para que nós possamos abreviar etapas e construir caminhos já que a fronteira do crime ela está aberta já não se respeita mais nem os conceitos de soberania a ponto de o historiador dizer que as nossas fronteiras transformaram-se em verdadeiras cicatrizes da história e portanto eles rompem as nossas fronteiras e portanto nós temos que nos articular nós temos que nos organizar como diria Tighe Maia é a sociedade infelizmente que ainda permanece de certa forma em organização no livro a sociedade desorganizada contra o crime organizado nós estamos alguns passos atrás e nós precisamos nos refazer nos reconstruir para poder com dignidade prosseguir nessa luta que é de todos não é do doutor Janot não é do Ministério Público Federal não é do Ministério Público Brasileiro é de todos nós enquanto sociedade enquanto seres humanos que estamos nesta mesma barca nesta mesma travessia e dentro deste processo que é cada vez mais nos acendrar em termos de valores morais para que nós possamos cobrar um dos outros condutas que sejam probas que sejam inter que sejam adequadas e que nos façam nos orgulhar de todos nós eu queria só citar e o professor Luiz Eduardo conhece bem uma passagem de um antropólogo na caserna que foi justamente uma experiência feita por um estudioso que esteve na academia militar das agulhas negras e ali observou o padrão ético da conduta dos militares e percebeu que os valores ali são tão acirrados são tão severos que é por exemplo impossível que um acadêmico daquela escola cole cole por quê? porque se colar o outro vai evidenciar aquela cola porque é muito importante por exemplo dentro desse ambiente de um ministério público muito especializado que é o militar é bom ressaltar este aspecto que um dos primeiros o primeiro fundamento da conduta de todo e qualquer militar é não mentir começa por aí é não mentir e há necessidade de que todos mantenham uma fidúcia uma lealdade extremada em todo o processo pela vida afora de tal sorte que se houver uma conflagração cada um entrega a sua própria sorte ao seu vizinho aquele que de alguma forma poderá lhe apoiar poderá lhe salvar a vida então é dentro deste primado talvez que se espelhe para nós dos valores patrióticos que nos governam os valores republicanos que realmente nos informam na nossa conduta privada ou pública vida afora que nós estejamos então caminhando para o final voltados para refletir todas as consequências dessas operações no sentido de aprimorar as nossas investigações ampliar o nosso foco de cooperação internacional portanto melhorar a nossa expertise a nossa capacitação intelectual felizmente a nossa escola tão bem conduzida pelo nosso querido Carlos Eduardo que preside esta mesa está aí para demonstrar que são a sementeira do porvir ali se gesta os membros que estão realmente interessados a contribuir mais então nesse sentido o professor Antônio Pietro o professor Luiz Eduardo Soares nós nos sentimos rejubilados de ter esse grande exemplo para a nossa pátria nessa revisitação de conceitos técnicas para poder aprimorar o nosso trabalho agradeço aí a participação a contribuição do nosso colega nosso querido colega Antônio Duarte e já de imediato passo aí para o doutor Arnaldo Ocepinha conselheiro do CNJ para sua participação queria cumprimentar todos desejando um bom dia cumprimentar o colega Carlos que preside a mesa o professor Pietro o professor Soares meu colega e companheiro Antônio Duarte e um comprimento especial ao procurador-geral da república presidente do conselho nacional do ministério público doutor Rodrigo Janot que me dá a oportunidade de estar aqui hoje trazendo aqui alguma contribuição para esse debate tão importante e num momento tão particular na vida nacional mais uma vez doutor Janot muito obrigado por essa oportunidade eu queria primeiro abrir esta nossa fala trazendo algo que naturalmente foi tema de todas as as falas que me antecederam o sucesso da operação Lava Jato e o sucesso da operação Lava Jato acho que se define numa palavra a integração entre as instituições quando a operação inicia mais de dois anos atrás nós temos lá uma equipe de integrantes do ministério público capacitados e equipe que se compõe de promotores jovens e de alguns mais experientes com apoio técnico adequado e isso óbvio porque a procuradoria geral da república se sensibilizou com a ação que ia ser desenvolvida um magistrado absolutamente conhecedor do tema e eu que hoje estou no conselho nacional de justiça ouço lá de vários magistrados federais que talvez poucos tenham a expertise que o magistrado Moro tem no domínio das questões relacionadas com lavagem de dinheiro um corpo policial absolutamente azeitado e deixando de lado as causas que envolvem cada uma das instituições e os interesses de cada uma das instituições conseguiram compor uma ação orquestrada uma ação absolutamente estruturada e puderam contar com o envolvimento da segunda instância Tribunal Regional Federal da Quarta Região o desembargador Gebran que se transformou no relator prevê o Superior Tribunal de Justiça e posteriormente com o Supremo Tribunal Federal Então é mais ou menos como um carro de primeira qualidade uma estrada alemã resta aos advogados por simplesmente a lamentação de comparecer ao jornal e dizer que de fato estão vivendo uma situação de absolutamente desconforto e lançando adjetivos absolutamente descabidos porque não se sustentam ante a realidade que tem sido diagnosticada e que tem sido prestigiada em todas as instâncias de jurisdição veja que a estimativa que se tem é que 87 ponto alguma coisa das ações que são praticadas pela Operação Lava Jato tem sido prestigiado em todos os graus de jurisdição então no tocante a isso quer me parecer que esta integração é a o grande produto que a Lava Jato nos traz e como disse aqui o professor Soares como é que nós podemos fazer para trazer essa integração para as outras ações policiais e as outras ações de persecução penal em especial nos estados eu rapidamente farei uma consideração a esse respeito então no tocante a persecução penal quer me parecer que nós aí atingimos algo bastante ponderável e que serve de paradigma para novas construções mas a questão que se coloca é a seguinte e no aspecto de prevenção o professor de Pietro hoje abordou este tema aqui e professor eu tive a oportunidade de ter acesso a uma entrevista dada pelo senhor a BBC de Londres quando o senhor traz exatamente esse tema e o professor coloca de forma muito clara o seguinte a magistratura pode descobrir apenas uma parte das atividades ilícitas mas essa doença persiste porque faltou na Itália e ainda falta uma forte atividade de prevenção e educação voltada para a legalidade evidentemente o melhor dos mundos é que nós tenhamos como subproduto da operação Lava Jato uma ação dos políticos uma ação do gestor público muito mais prova mas para que isso aconteça além do aspecto pedagógico que as punições estão trazendo e acredito que trarão é necessário que o poder público desenvolva mecanismos adequados para que esta esta prevenção seja algo efetivo eu vou dar um exemplo aqui aos senhores a lei de improbidade administrativa o artigo 9º da lei de improbidade administrativa no inciso 7º ele traz lá o ato de improbidade pelo enriquecimento ilícito de 2005 a 2010 a Universidade de São Paulo a faculdade de direito fez um trabalho bastante alentado sobre a lei de improbidade e as condenações levadas a efeito é um trabalho bastante vasto e quem quiser consultar foi aquele projeto Pensando o Direito que houve o apoio da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça juntamente com a Universidade de São Paulo e o que foi possível apurar que naquele quinquênio nós tivemos 15% das condenações de improbidade administrativa com base no artigo 9º e em especial na rubrica do enriquecimento ilícito e por que? Claro há necessidade do convencimento dos tribunais com relação ao ônus da prova e esse é um problema que também será enfrentado caso e nós torcemos para que isso aconteça a criminalização do enriquecimento ilícito ocorra há necessário toda uma mudança cultural e nós sabemos que o direito é um processo dialético então é possível que determinadas teses prosperem se se mostrarem muito bem defendidas e com uma argumentação adequada mas mais que isso eu fico me perguntando e aqui um dado biográfico e o professor Soares trouxe a experiência dele na Secretaria Nacional de Segurança Pública eu fui secretário de Juntos de Segurança Pública de meu estado durante dois anos 2010, 2011 e eu me lembro que era muito comum e isso acontece conosco também a juntada da declaração de rendimentos no meio do ano pois muito bem qual é a razão da juntada da declaração de rendimentos ontem eu conversava com o secretário Rachid há alguma ação preventiva aleatória mesmo de verificação a evolução patrimonial sem nenhum viés punitivo um protocolo a ser adotado sobretudo com aqueles que são servidores públicos e todos nós somos servidores públicos que tem uma parcela do poder político do estado nós somos agentes políticos por que não os órgãos correcionais adotarem isso de forma sistemática não quando há uma suspeita em relação ao funcionário mas de forma aleatória não vejo por que isto não possa avançar nos três níveis da administração federal nos estados e nos municípios que a me parecer que seria algo muito singelo ao invés de ficar cumprindo um protocolo que dizia lá claro que em tom jocoso que em determinadas instituições junta-se uma folha de papel sulfite grampeia-se folha em branco por que ela vai ficar lá dormitando em algum escaninho que aquilo não será verificado até por que se for necessário verificar no meio de uma investigação faz-se a solicitação da Receita Federal então quer me parecer que esse seria um protocolo muito adequado para ser adotado em toda a nossa a nossa estrutura administrativa uma outra questão que me parece importante eu integro desde 2004 com algumas vacâncias em alguns anos inclusive tive a oportunidade de lá estar junto com o Vladimir Aras com o Robalinho em 2004, 2005 na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro tive assento lá ainda quanto promotor de justiça do Ministério Público do meu Estado e algumas ações hoje lá são discutidas e se fortaleceram muitos as corregidorias dos Estados em alguns municípios as corregidorias municipais no momento em que o conceito transparência felizmente não é mais só um conceito da ótica que era a qualidade do vidro e passou a integrar as relações na administração pública e a transparência hoje é um valor substantivo por que não conferir mandato àqueles que dirigem as respectivas corregidorias seria não sei se seria necessário pela via legislativa ou pelo regulamento através de um decreto mas sem dúvida nenhuma esse seria um profundo avanço claro que com as salvaguardas eventualmente uma necessidade da destituição daquele corregidor por alguma inconsistência que viesse a se revelar então aqui percebam senhores que estou aqui procurando trazer aquilo que a experiência também nos mostra e as discussões aí fazem com que as ideias floresçam para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço público não apenas no momento em que nós estamos diante de uma ação repressiva mas protocolos cautelares e aquele que ingressa no serviço público há de saber que estará submetido a este tipo de controle então essa me parece uma ação preventiva que contribuiria para que daqui a alguns anos nós não tenhamos a mesma problemática que nós estamos enfrentando no momento presente e sem dúvida nenhuma algo que entristece a todo o brasileiro e dizer aos senhores o seguinte para que depois pudéssemos caminhar para o debate sem dúvida nenhuma doutor Janot trouxe isso na sua oração ontem e todos os que aqui antecederam o padrão ético o código de ética que orienta as relações na sociedade brasileira deve mudar esse é um trabalho longo na entrevista do professor de Pietro e hoje ele repete parece que não nem a Itália uma sociedade milenar conseguiu atingir isso inclusive nos dias de hoje é um trabalho ainda inacabado mas seguramente o fortalecimento da ideia de cidadania e quando eu digo cidadania não é apenas direito é direitos e deveres e sem dúvida nenhuma o aspecto pedagógico da Operação Lava Jato tem a capacidade de influenciar mas o convencimento do cidadão que ele é parte integrante de toda esta situação que o Brasil vive que a corrupção não é só a corrupção do outro é aquela na mínima ação aquela na frente do estádio de futebol quando você estaciona seu carro e sabe que se você não estabelecer aquele código com o guardador de carro quando você voltar o seu carro vai estar riscado e você convive com aquilo bovinamente sem dúvida se não houver esta capacidade de conscientização e que possamos cobrar do governante de forma tramitada e não apenas de forma episódica melhora no padrão de qualidade do serviço público que nos é prestado creio que viveremos problemas semelhantes em futuro não muito distante e rapidamente uma consideração sobre aquilo que o professor Soares trouxe dos estados e da falência do sistema de política a falência do sistema de polícia das polícias dos estados guarda uma grande relação com a forma que os governantes orientam a ação dessas polícias porque não há governante que não cobre de sua polícia civil a lavratura de inúmeros inquéritos policiais para que ele traga uma produção gigante e uma lavratura extraordinária de inquéritos policiais como disse o professor para o tráfico de entorpecentes daquele aviãozinho aquilo joga o índice de produtividade com prejuízo absoluto na atividade fim da polícia civil por exemplo e a investigação então essa é uma questão que tem que ser colocada de forma absolutamente transparente esta é uma discussão que tem que ganhar seriedade a polícia militar faz o seu papel e a polícia civil dela sob pena de nós ficarmos aqui demonizando a ação da polícia civil porque não investiga mas ela não investiga porque não tem estrutura para investigar e eu estou falando do meu estado que é o estado mais rico da federação você vai ali na delegacia de polícia de parada de taipas você encontra o delegado titular com um escrivão readaptado com um investigador de polícia que responde um procedimento administrativo disciplinar e ele tem que dar conta de dois mil inquéritos e ele tem que lavrar flagrante então essa é uma questão como o professor trouxe questão de pontuar para mostrar que no teu canto é o aspecto da persecução penal o exemplo da Lava Jato há de ser replicado nos estados a ideia da força-tarefa é sim uma solução até para a solução da criminalidade urbana eu digo ao senhor professor que lá no CNJ eu e o Fernando Matos que é o conselheiro da cadeira juiz federal estamos tentando desenvolver uma experiência peloto que combata a criminalidade urbana mas confesso ao senhor que não tem sido fácil vencer as resistências para conseguir fazer isso de forma absolutamente acordada entre todos os personagens do sistema de justiça criminal essa é a primeira mensagem que eu queria passar para os senhores mais uma vez agradecendo e dizendo o quanto honrado me sinto em falar aqui para os colegas colegas experimentados que tem a exata dimensão dos problemas que a persecução penal vive no Brasil muito obrigado queria agradecer a participação e a contribuição do conselheiro Arnaldo Rossepiá muito obrigado e vamos aí de imediato passar para as contribuições da plateia as perguntas nós recebemos várias vamos ter algum tempo para fazer mas para não atrapalhar o período da tarde muito provavelmente não conseguiremos fazer todas as perguntas então para já ganharmos tempo vou precisar nesse momento que o professor de Pietro esteja ouvindo aí a tradução já que o meu italiano ganhou nota três e meio três três e meio acho que está bom né então vamos lá a primeira pergunta foi a pergunta do Gilberto Valente Martins que é do Ministério Público do Estado do Pará dirigido ao professor de Pietro o que ele coloca após a operação mãos limpas o judiciário e o Ministério Público foram alvos de retaliações com mudanças legislativas com os propósitos de diminuir suas autonomias tornando-as mais permeáveis ao poder político houve o enfraquecimento do sistema de justiça na Itália tendo havido onde se falhou o que devemos fazer para evitar que algo semelhante não ocorra no Brasil eu vou complementar essa pergunta com a pergunta que foi dirigida pela colega Maria Ailda que toca no mesmo tema e primeiro ela diz que é um privilégio ouvi-lo professor e pergunta como está hoje a legislação anticorrupção na Itália e as prerrogativas do Ministério Público e dos Juízes sofreram ataques como foi a reação dos políticos na via legislativa grazie e domande che mi aspettavo e domande cui sicuramente con meno conflito di interesse potranno rispondere poi gli ulteriori interlocutori che dall'Italia sono venuti a fare relazione dico meno conflitti di interesse perché é evidente che io l'ho vissuto dal di dentro e quindi sono stato il diretto interessato anche dei tentativi di delegittimazione dell'inchiesta manipulita vi faccio un solo esempio per poter difendere la bontá dell'inchiesta manipulita io ho dovuto affrontare a mia volta 463 processi ovviamente li ho dovuti vincere tutti perché quando si ha a che fare con la giustizia specie penale non é che si vince ai punti come a pallone se vieni accusato di aver usato violenza per ottenere una confessione se vieni accusato di aver falsificato un verbale se vieni accusato di essere membro di un di servizi segreti non é che una volta puoi essere assolto una volta puoi essere condannato deve essere assolto sempre ma non solo deve essere condannato anche quello che ti accusa perché bisogna capire il perché avviene tutto questo è vero manipulite intese come inchiesta giudiziaria che ha cercato di scoprire i fatti di corruzione è stata un'inchiesta che hanno tentato più volte di fermarla e in più modi dovete tenere presente che quando si parla di inchiesta manipulite in realtà non si parla solo dell'inchiesta che abbiamo fatto noi a Milano perché in Italia c'era una situazione delicata non solo al nord d'Italia ma anche al sud d'Italia con un'aggiunta particolare in alcune regioni d'Italia il controllo del territorio non era solo un controllo di una politica comprata venduta ricattata era anche il controllo da parte della criminalità organizzata chiamata ad esempio mafia chiamata ad esempio andrangheta chiamata ad esempio in tanti modi in realtà l'hanno chiamato però sono strutture criminali del territorio Camorra a Napoli per esempio perché vi ho fatto questa precisazione perché quando si è cercato di fermare l'inchiesta le inchieste noi che stavamo a Milano siamo stati fortunati perché a noi hanno cercato soltanto di delegittimarci e di delegittimare l'inchiesta i colleghi che hanno fatto lo stesso tipo di inchiesta in alcuni territori d'Italia sono stati ammazzati letteralmente ammazzati loro e la loro scorta Falcone Porsellino e tanti altri magistrati nel territorio sia siciliano calabrese napoletano e non solo sono stati letteralmente ammazzati decine di persone anche delle forze di polizia nei nostri confronti invece si è cercato di fermare l'inchiesta in due modi fondamentali la prima delegittimandola cioè facendola apparire non per un'inchiesta giudiziaria ma per un utilizzo strumentale dell'inchiesta giudiziaria per eliminare le strutture di partito che erano uscite dal dopoguerra democrazia cristiana partito socialista liberale repubblicano poi alla fine anche quel che è stata l'evoluzione del partito comunista questo è stato un modo un modo che però non è stato sufficiente per fermare l'inchiesta perché io mi sono dovuto dimettere dalla magistratura per difendere il mio onore ma l'attività giudiziaria poteva proseguire anche senza di me perché non è che ero indispensabile c'è stata necessità allora di costruire delle leggi ad hoc per impedire di scoprire i reati di qualificare reati certi comportamenti o di avere dare valore alle prove che si erano trovate ecco io questa parte e in concreto cosa è stato fatto sono certo i miei colleghi a partire dal dottor Vannucci 2N ce lo racconterà oggi perché mi rivolgo a lui perché è chiaro che io ne potrei dire tante per giornate intere ma sono in conflitto di interessi perché ne sono quello che ne ha subito le conseguenze loro invece l'hanno visto da professori universitari da cattedratici da strutture dell'informazione lo hanno potuto vedere sentendo le ragioni dell'una e le ragioni dell'altra e quindi anch'io come voi ascolterò questo pomeriggio con attenzione cosa dicono all'estero gli organi di informazione e gli organi della scienza giuridica in Italia io ho trovato delle persone sia del mondo culturale sia del mondo accademico sia soprattutto del mondo dell'informazione che a volte hanno difeso il nostro operato a volte hanno fatto da cassa di risonanza per delegittimare il nostro operato per screditare il nostro isolato e siccome loro sono più credibili perché chi non crede all'informazione chi non crede all'esperienza cattedratica anche questo a volte è stato portatore di quella delegittimazione ma a volte invece è stato portatore di una grande informazione che ha permesso ai cittadini di poter conoscere la verità io sono orgoglioso del mio paese perché ripeto sono stati giornalisti ammazzati pure loro nel fare il loro dovere hanno dovuto pagare le conseguenze quindi voglio dire io sono orgoglioso di ciò che è stato fatto nel mio paese sono convinto che non basta semplicemente reprimere bisognerà educare la legalità e per educare la legalità molto dipende appunto della scuola e dal buon esempio grazie 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 Luiz Eduardo Soares. Vou juntar aqui duas perguntas que mais ou menos complementam. Uma do colega Danilo Dias, que pergunta, já no fim das manifestações de 2013, a pauta contra a PEC 37, chamada PEC da impunidade, ganhou destaque. O senhor acha que essa campanha contra a PEC 37 foi marco inicial da catalisação da insatisfação social que eclodiu em 2013? E aí, completando com a pergunta do colega Luciano Rocha, que é do MP do Espírito Santo, com todo esse movimento social envolvendo a população e com a Operação Lava Jato e o seu sucesso, o senhor acredita que a população, e aí ele cita todas as classes, tem maturidade para a escolha dos seus políticos, saberá filtrar o bom e o mal político? Como explicar que políticos com passado sujo ainda consigam sucesso na eleição? Não sei. Para ser sincero, vou começar pelo quê? Quem souber, por favor, me ensine. Esse é um tremendo desafio. A primeira reação costuma ser educação em termos genéricos. Se o Brasil fosse mais educado, claro, educação é indispensável, é fundamental em todos os sentidos, mas poderia votar igualmente mal. Basta analisar o perfil do voto. O voto, de acordo com classe social, com faixa de renda, com nível educacional, não necessariamente acompanha o que, do nosso ponto de vista, seria mais recomendável, a racionalidade, o compromisso com um passado decente, etc. Obrigado. Acho que há necessidade de um, e isso foi dito pelos demais membros da mesa, um investimento específico na educação relativamente às questões republicanas, digamos assim, para não parecer que a preocupação é moralista, porque nós falamos de ética, moral, e muitas vezes isso é lido de um modo menor, apequenado. Acho que a reflexão sobre a república, sobre os compromissos públicos e sobre o papel da cidadania, do indivíduo, tudo isso deve ser objeto de reflexão, mas não há garantias. Isso é parte da experiência coletiva humana, é parte da experiência democrática, e nós podemos, para que não sejamos derrotados pelo ceticismo, nós podemos apostar que a própria experiência renovada acabe por cumprir um papel, esse papel educativo, formando a consciência política e a consciência ética pública. E aí a Lava Jato é uma referência fundamental, a demonstração de que, assim como há o crime e o crime organizado se infiltrando nas instituições, há as instituições, elas merecem credibilidade e elas retomam legitimidade em função das suas ações corajosas, confrontando o status quo, o establishment, como se diria. Como eu disse na intervenção mais longa, eu acho que o papel histórico da Lava Jato está em dar continuidade àquelas paixões cívicas que eram mais negativas e que indicavam o colapso da representação, em 2013, indicando a possibilidade da restauração institucional da legitimidade, porque qual instituição respondeu ao clamor de 2013 se nós entendermos que o clamor fundamental era aquele que apontava para o colapso da representação? É a institucionalidade a serviço do Estado Democrático de Direito, separando o joio do trigo e sendo capaz de dar substância, conteúdo prático àquelas expressões, digamos, mais vagas, imprecisas, sem destino claro, e que caracterizaram as explosões, as irrupções de 2013, porque 2014 não funcionou, repito, como o filtro capaz de metabolizar as energias desprendidas e a Lava Jato foi capaz de ocupar esse espaço, uma espécie de liderança institucional que atrai a convergência desses impulsos todos para a institucionalidade democrática. Eles deixam de ser disruptivos, deixam de ser fragmentários. É possível que nós compreendamos, a partir de uma certa gestalt, de uma certa unidade, o clamor de 2013. Há uma crise de legitimidade e, agora, há uma resposta substantiva que afirma a justiça como equidade, afirma compromissos constitucionais, recuperando, portanto, na relação com a sociedade, credibilidade, confiança, que é o esteio da legitimidade. Então, esse é um papel extraordinário. E não foi feito por um indivíduo, ainda que doutor Janot, doutor Moro e vários componentes se destaquem pelo papel que ocupa e a importância da sua intervenção, mas o fato é que é um trabalho coletivo, integrado e interinstitucional, e isso caracteriza uma intervenção mais propriamente institucional, coletiva, integrada e institucional. Nós poderíamos esperar o Messias, o profeta, o senhor de todas as coisas, o grande líder capaz de reparar sacrificialmente e restaurar a credibilidade no sistema, mas o grande líder, o Messias, traz consigo todos os riscos e não seria uma legitimidade propriamente democrática que seria infundida, projetada sobre o sistema institucional. Então, eu não sei, de fato, responder quais são... Os Estados Unidos têm características e condições de vida muito diferentes das nossas, desenvolvimento, acesso à educação. Eles estão diante de uma eleição na qual um dos concorrentes é o Donald Trump. Nós temos 28 anos de vida democrática, e o que nós estamos colhendo agora talvez tenha a ver com a natureza da transição democrática. Por diversas razões, e aquilo foi necessário no momento, com relação de forças, nós transitamos de forma negociada da ditadura para a democracia. Não houve o momento da verdade, não houve o momento em que a justiça de transição pudesse propor uma reconciliação a partir da afirmação da verdade. que fosse capaz de dizer com todas as letras que houve tortura e assassinato como política de Estado. Isso nunca foi dito institucionalmente. A natureza, portanto, digamos, negociada e fluida do processo de transição permite a interpretação de que o que nós vivemos agora é a extensão prolongada de um universo que não foi convulsionado pelo impacto restaurador da democracia suficientemente, de forma profunda. O jeitinho brasileiro, essa história da cultura do puxadinho, dos acordos, claro, naquele momento foi instrumental, fundamental para que a democracia pudesse ser restaurada. Mas nós pagamos também o preço. Houve sabedoria, houve a instrumentalização dessa nossa tradição, mas isso também impõe limitações. Nós continuamos presos à tradição do patrimonialismo. É disso que se trata. Não houve essa ruptura. Os tempos da justiça, da política, da economia, da institucionalidade são distintos. E essa constelação muito complexa busca ajustes, digamos, no tempo, de acordo com as circunstâncias. Esse é o momento de parada, é um freio de arrumação em que diversas dimensões se acoplam, se ajustam, e nós podemos ter aí um recomeço importante. Mas sem ilusões. Isso é uma tarefa constante para que a educação política prospere. Agradeço, professor. Sim, 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 sobre a PEC. Eu até esqueci, tinha anotado para falar. Eu acho que aquele foi um momento importante. Obrigado, professor. Vou retornar mais algumas perguntas que eu vou mesclar aqui para o professor Di Pietro. Então, a primeira pergunta que vem é do Daniel Salgado. E ele pergunta o seguinte. John Dick, essa só poderia ser do Daniel Salgado, no Escrever sobre a Cosa Nostra, relata que em determinado momento do trabalho, Falcone perdeu o apoio institucional, o que o tornou vulnerável ao crime. Isso chegou a acontecer com os procuradores do grupo das mãos limpas? Quais foram os grandes problemas internos da sua instituição que enfrentaram, se é que enfrentaram? E aí, juntar mais duas perguntas aqui, um da colega Bianca Stella, que é do Ministério Público de Pernambuco, que pergunta, o senhor entende que a operação mãos limpas gerou ou influenciou uma mudança de conduta dos políticos? Como está o sistema político italiano pós-operação? Menos corrupta? E aí, complementado aqui pela pergunta do colega Antônio Carlos, que é da Secretaria de Obras do GDF, ele pergunta qual é a herança da operação mãos limpas para os italianos, se a Itália ficou menos corrupta. Eu respondo certamente porque não me sou mais tirado indietro, mas, também, sobre essas três perguntas, convido davvero os colegas e os relatores italianos a dar-lou uma resposta mais indipendente e mais da giudici loro rispetto a o que temos feito nós. Porque é claro que é difícil giudicare o meu comportamento, se l'ho feito bem ou se l'ho feito mal, é claro que l'ho feito em boa fé e convinto de ter feito bem. Mandamos com ordine. Cosa Nostra é a defesa mafia uma volta era uma realidade que controlava o território criminoso. Com o andamento de anos no nosso país se é capido que se poteva guadagnar de mais e rischiar menos não controlando o crime mas não metteu contra as instituições mas entrando nas instituições. Então é disparido a figura tipica que talvez o seu nono vi ha raccontado da coppola e da lupara. ed é intervenuto un outro tipo de controllo mafioso do território entrare nelle instituições facendosi eleggere ou scegliendo chi eleggere chi rappresentare voi dovete sapere que l'ex presidente da regione Sicilia está ancora en galera dovete sapere que sindaci como Ciancimino são ammazzados depois de comestos todos eles deve sapere que esse sistema criminoso é entrado nelle instituições para usáre os fundos do Estado os fundos públicos e para fazer quell'attividade que eu expliquei esta mattina para o quanto riguardo as empresas da favorire o o o o o o o o o da fare leggere in certo territorio e appropriarsi delle risorse pubbliche di quel territorio vedete come si é evoluta ecco giudici come Falcone Borsellino e tanti altri sono stati ammazzati perché hanno capito questo perché hanno compattuto questo hanno addirittura hanno dovuto combattere una situazione ancora più grave perché servitori dello stato che lavoravano con loro si sono venduti alla mafia c'è stato c'è a un certo punto che e ci sono dei processi stati e ci sono ancora in corso dei processi che hanno evidenziato e stanno evidenziando come servitori dello stato hanno evitato di arrestare dei latitanti perché glielo chiedevano perché facevano parte anch'essi di questo sistema hanno addirittura fatto delle leggi apposta per questo ecco allora perché io dico era necessario a un certo punto che la magistratura italiana prendesse in mano questa situazione e se ne assumesse le responsabilità e lo hanno fatto contro questo tipo di criminalità della nuova mafia quella noi la chiamiamo dai colletti bianchi quella vecchia aveva la coppola e la lupare quella nuova colletti bianchi cioè la camicia bianca e la cravatta non rossa spero perché altrimenti mi faccio riconoscere la situazione politica in Italia è una situazione politica in cui ogni giorno si sta continuando a fare mani pulite mani pulite in Italia ma anche qui in Brasile scordatevela che finisca un giorno triste quel giorno che finisce ogni giorno ci deve essere il controllo giudiziario dell'attività di chi ci governa se si fanno meno inchieste due l'una delle due l'una o si fa un passo indietro da parte dell'autorità giudiziaria o come sperabile si commettono meno reati ma ogni giorno ci deve essere il controllo non solo sociale ma il controllo sotto questo aspetto il controllo preventivo sotto questo aspetto diceva prima il consigliere del consiglio di giustizia Arnaldo diceva la necessità l'opportunità che vi sia un controllo preventivo dei patrimoni dei funzionari pubblici e di colori che svolgono attività pubblica ecco in Italia questo non ancora si riesce a farla diventare legge eppure a me sembra una proposta così genuina che mi permetterei di dire senza offese elementare elementare oh e non riusciamo a farlo ma benedetto il signore aspettiamo sempre di trovarlo con le mani nel sacco per poter dire colpevole se attraverso il controllo dei patrimoni si può capire che c'è una differenza una differenza questo può servire per capire qualcosa in più l'inchiesta manipulita sa come inizia inizia lo sa bene il dottor Girono che ringrazia ancora inizia perché io ero di pubblico ministero un giorno ero di servizio noi abbiamo un servizio esterno dobbiamo assicurare ogni giorno un pubblico ministero del territorio un magistrato del territorio deve assicurare la reperibilità io quel giorno dovevo mettere il visto su una richiesta da parte di una moglie separata di un aumento di un aumento del come si dice dell'assegno familiare ero curioso e sono andato a leggere ma perché e ho scoperto che la moglie già prendeva di più di quando prendeva questo pubblico funzionale di stipendio e ne chiedeva il doppio ancora evidentemente la moglie sa qualcosa che io non so se questo gli da come assegno familiare il doppio di quello che prende di stipendio gliene chiede addirittura il doppio ancora fammi andare a vedere come stanno fatti il controllo dei patrimoni ecco perché io mi auguro che anche qui se non si sia fatto si faccia il più presto la situazione politica in italia com'è io personalmente io personalmente sono diciamo così mi aspetto che si faccia di più ma non rinnego ciò che è stato fatto e male male che è stato fatto questo l'eredità di manipulità non c'è un'eredità perché l'eredità viene dopo che è morto in realtà ogni giorno c'è una nuova manipulità voi dovete sapere che ci sono colleghi che hanno riarrestato persone che ho già arrestato io vent'anni fa che sono state riarrestate un'altra volta adesso perché e quando gli è stata fatta la domanda e ho finito quando gli è stata fatta la domanda ma perché hai fatto questo hai rifatto questo atto di corruzione questo è il mio mestiere solo questo sapevo fare grazie traballo 2 e meia então vamos passar esse retorno para as 2 e meia e as 2 e meia noi iniziamos os trabalhos da tarde aqui molto obrigado a tutti i signori e até a prossima dottor Giano posso ringraziarla di tutti questi omaggi e di questo libro grazie grazie soprattutto per avermi permesso di essere qui grazie